O que é o Conselho Universitário? O que é o Conselho Universitário? O que é o Conselho Universitário? O Conselho Universitário? O Conselho Universitário? O Conselho Universitário? Eu vou começar deixando bem clara a minha posição, porque me parece que isso vai ajudar, inclusive, a entender o que eu penso a respeito e uma certa resposta que eu vou dar às objeções que o Cabrera me fez. Eu penso que a lógica formal é claramente inadequada quando a gente vai trabalhar domínios que envolvem historicidade, temporalidade e causalidade. Então, ela não dá conta de resolver esses problemas porque ela é estática. Ela é uma lógica em que o movimento só pode trazer problemas para ela. Ela só consegue funcionar quando a gente tem as coisas muito certas nos seus mínimos detalhes e todas as vezes que o movimento é introduzido, nós temos geralmente a presença de contradição. E vocês sabem que quando há alguma contradição na lógica formal tradicional, a coisa entra em pane. Vamos dizer assim, é como se a gente pudesse dizer igual a gente encontra em programa de computador. Esse programa realizou uma operação ilegal e terá que ser desligado. Então, isso é o que normalmente acontece quando a lógica formal depara com alguma dificuldade. Agora, acho também o que eu diria que é a importância do Hegel nessa história. Ele reconhece a insuficiência da lógica formal e tenta construir uma lógica alternativa para lidar com esses elementos. Então, eu acho que tem que deixar bem claro isso. Na minha opinião, a lógica formal sozinha não dá conta de entender a complexidade da realidade. E, por outro lado, Hegel tem uma importância muito grande no sentido que ele tentou fazer alguma coisa nessa direção. Mas, o problema é que, apesar do Hegel estar muito bem intencionado, ele enfrenta uma série de dificuldades. A primeira dificuldade, que me parece, talvez, a mais complicada de todas, é o fato de que, a partir da tese, a gente consegue gerar a antítese. Eu confesso que eu não consigo imaginar um sistema lógico, manipulável, tratável, em que a gente possa sair da tese e chegar na negação da tese como se isso fosse uma coisa tranquila. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo é que a síntese hegeliana é entendida, em primeiro lugar, como uma superação da oposição. Mas, ao mesmo tempo, ela é entendida como uma conservação dessa oposição. Então, a síntese, nesse sentido, ela se torna inconsistente. E, quando a gente trabalha com uma síntese inconsistente, a gente cai, do ponto de vista formal, cai na trivialidade. Quer dizer, pode provar tudo. E, do ponto de vista, vamos dizer assim, da filosofia do Hegel, a gente não está muito longe disso. Porque, realmente, a filosofia do Hegel prova ou tudo ou quase tudo. Então, nesse sentido, eu, pessoalmente, eu acho complicado uma teoria que tenta provar tudo. Porque, quando ela explica tudo, fica muito difícil da gente contradizer essa teoria, da gente poder avaliar efetivamente essa teoria. Então, me parece que isso constitui um problema. E, evidentemente, o outro problema é que, ao fazer, ou a entender a dialética do jeito que ele entende, o Hegel abandona, praticamente, a lógica formal. A lógica formal deixa de ser interessante para ele, porque ela não tem nada a ver com aquilo que ele realmente está pretendendo. Agora, uma outra dificuldade é que, graças a isso, a formalização da lógica dialética é extremamente problemática. Vou dar um exemplo aqui de formalização, que é o caso da lógica paraconsistente. Ela consegue formalizar sistemas em que a gente tem contradição e sem cair na trivialidade. Então, a gente tem, por exemplo, há e não há uma fórmula dessas. Ela pode acontecer perfeitamente no sistema e o sistema não cai na trivialidade. Mas, em compensação, a gente vê claramente que o sistema se torna interessante apenas porque ele permite também o que o Newton da Costa chama de proposições bem comportadas, que são aquelas nas quais vale o princípio de não contradição. E aquelas proposições bem comportadas, delas se deduzem todas as leis lógicas tradicionais. Então, o sistema dele é o seguinte. De um lado, você tem lá proposições que coexistem com a sua negação, mas ficam paradas lá, como se está lá coexistindo e daí. E as proposições bem comportadas, a partir das quais a gente pode deduzir alguma coisa. E essa formalização produz, na minha opinião, uma lógica extremamente estática, que não inclui movimento, e que, portanto, na minha opinião, se a gente tentasse formalizar pelo viés da lógica para a consistência, a gente não estaria formalizando nada. Aí, resta saber se formalizando pelo viés proposto pelo Silvio Lima, se a gente sai com alguma coisa, se consegue resolver. Então, isso eu vou analisar posteriormente, porque aqui eu estou só falando dos problemas que eu vejo no Hegel. Quer dizer, a formalização eu acho problemática. E o outro problema, que me parece muito característico também, é o seguinte. A dialética hegeliana é ótima quando a gente vai estudar a história, a evolução histórica, instituições sociais e sua evolução histórica. E é péssima quando a gente vai estudar a natureza. Inclusive, normalmente, os estudiosos de Hegel costumam saltar a filosofia da natureza. E, inclusive, eu não me lembro quem foi que falou, mas diz que a filosofia da natureza em Hegel é a parte vergonhosa do sistema. Se a gente pegar, vamos dizer assim, o exemplo de um outro autor que tentou fazer coisa parecida, que foi Engels, aí realmente a coisa fica vergonhosa até onde pode ser. A ciência dialética não me parece que ela possa realmente ser aplicada à natureza com facilidade. Mas ela pode ser aplicada com muita flexibilidade e com muita desenvoltura ao aspecto social. Talvez seja por isso, inclusive, que os hegelianos, geralmente, têm uma tendência a trabalhar mais a dimensão histórica, aplicar a dialética à dimensão social e à historicidade, e deixam de lado a natureza, porque realmente aquela é uma parte difícil de se lidar. Bom, isso, vamos dizer assim, seria o conjunto das dificuldades que eu vejo na abordagem hegeliana, na tentativa dele de criar uma lógica alternativa. Quer dizer, teve muito boa intenção, está tentando resolver um problema concreto e importante, mas, na minha opinião, ele não conseguiu. E as dificuldades que eu estou apresentando são apresentadas aqui como indícios, ou indicações de que ele não conseguiu. Bom, vamos ver agora a solução proposta pelo Sino e Lima. O Sino e Lima, ele propõe manter a lógica formal e a formalização. Na perspectiva dialética que ele está tentando desenvolver, ele tenta manter a lógica formal e, ao mesmo tempo, a possibilidade de formalização. E, nisso, inclusive, ele se coloca numa posição complicada, porque os hegelianos certamente não vão gostar disso. Os hegelianos acham que a lógica formal é só um capítulo da lógica dialética, né? E, agora, nós vamos explicar a parte pelo todo e isso não vai dar certo, né? Então, ele fica numa posição meio desconfortável em relação aos hegelianos, que não vão gostar disso. Mas, ele também vai ficar numa posição desconfortável em relação aos pensadores de tendência analítica, como é o meu caso, por exemplo. Porque a gente vai achar que a dialética não é formalizável, que a dialética, né? Ela tem dificuldades de formalização. E, em virtude disso, eu diria até que o Silvio Lima fica numa posição bastante ímpar, né? No contexto do debate filosófico brasileiro, porque ele está com todo mundo contra ele. Então, tem que ter coragem, né? Para se colocar numa posição dessas. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar discutir aqui. Porque não vai ser exatamente, de um ponto de vista, estritamente analítico. Porque eu tenho a impressão que a filosofia analítica também, ela já está meio superada, né? Então, não pense aqui que tudo que eu estou falando, assim, é alguma coisa que um pensador analítico de carteirinha, né? Está defendendo. Não, tem muitas coisas que eu não colocaria a mão no fogo por elas, né? Com muito ardor, não, com muita convicção, melhor dizendo. Então, eu vou tentar fazer uma análise e mostrar como que eu vejo a questão. Quer dizer, o Silvio Lima, ele troca a contradição pela contrariedade, né? Na oposição dialética. Isso é um movimento interessante, né? Porque trocar a contradição pela contrariedade significa que a tese e a antítese, elas já admitem alguma forma de coexistência, principalmente na síntese. Mas a gente não pode esquecer que, né? Quer dizer, e isso evidentemente permite, então, que ele tenha uma síntese em que tanto a tese como a antítese podem ser superadas porque duas proposições contrárias, elas podem ser falsas ao mesmo tempo. Duas contraditórias, não, né? Então, se as contrárias podem ser falsas ao mesmo tempo, isso abre espaço para uma síntese, né? Então, a tentativa do Silvio Lima, do ponto de vista lógico, é esse. Trocar, basicamente, a contradição pela contrariedade e, com isso, ele consegue compatibilizar a síntese. Mas isso, na minha opinião, é... Bom, outros detalhes, antes de chegar às críticas que eu tenho a fazer em relação a isso, né? Ele mantém também os predicados hegelianos, como, por exemplo, ser, nada, devir, todos os predicados hegelianos que a gente conhece lá na ciência da lógica e que estão presentes, né? E, então, a gente vê que, por um lado, ele está tentando formalizar, está mantendo elementos importantes relacionados, ligados à lógica formal tradicional, mas, ao mesmo tempo, ele mantém alguma coisa fundamental, né? Que pertence ao sistema hegeliano, né? E, para completar, entra até um elemento bastante original aqui, a tentativa que ele tem de acoplar essa dialética que ele propõe dessa maneira com uma abordagem sistêmica de caráter transdisciplinar. Então, aí, realmente, né? E, na minha opinião, a versão, assim, hegel no século XX ou no século XXI é a abordagem transdisciplinar. Isso eu não tenho dúvida, que, agora, o que que isso tem, realmente, de Hegel ou de neoplatonismo são outros 500, né? Mas, eu acho que o Cine Lima aponta na direção certa. É por aí que a gente pode encontrar alguma forma de explicação próxima do espírito do hegelianismo. Bom, as oposições, ou mesmo as críticas que eu teria a fazer ao Cine Lima em relação à proposta dele são as seguintes. Em primeiro lugar, ele usa a contrariedade. Mas, a contrariedade, se ela ajuda na constituição de uma síntese, se ela compatibiliza a síntese, ela enfraquece o movimento. Porque o movimento histórico, ele tem que funcionar na base da contradição. Tem que ser uma oposição forte. E a contrariedade já não é uma oposição tão forte quanto a da contradição. Então, na minha opinião, o apelo à contrariedade enfraquece o movimento histórico que enfraquece a oposição. A segunda coisa é que a síntese, ela vai existir a partir da eliminação da tese da antítese. Porque as duas têm que se tornar falsas para que a síntese possa acontecer. Mas, se as duas se tornaram falsas, não há conservação, só há superação. Então, eu tenho a impressão que isso também constitui um problema lógico, importante, que precisaria ser levado em conta nessa análise. E outro detalhe é que os predicados hegelianos, eles são predicados que, eu penso, assim, extremamente genéricos, extremamente vagos e que estão em busca de uma semântica. É como se, por exemplo, vamos supor os três primeiros predicados que o Sininima utiliza, que é o ser, o nada e o devir, por exemplo, esses três primeiros predicados, eles... Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu quero trucar o Sininima no sentido que ele me mostre alguma coisa no mundo que ele possa chamar de ser, de nada ou de devir. Em sentido, assim, geral, do jeito que está sendo colocado. E tem muitos outros predicados, né, que são formulados da mesma maneira. Eu não estou me lembrando de nenhum deles aqui, mas, por exemplo, tem momentos em que, por exemplo, X é determinadamente indeterminado, algumas coisas assim. Esse tipo de predicado eu truco, né? Eu, assim, eu gostaria de ver, né, alguma coisa no mundo, alguma entidade, né, porque é uma função proporcional. Não, X é, não sei o que lá, né, F de X, por exemplo. Então, eu truco no sentido seguinte, eu gostaria que me mostrassem uma entidade X, né, um argumento para essa função. E isso seria dar uma semântica para esses predicados. Então, eu acho que a formalização do Sininima, ela tem esse problema de que ela está em busca de uma semântica, né, um modelo, é necessário achar um domínio do mundo, né, que seja capaz de, de entidades sejam capazes de satisfazer esses predicados. E eu não acredito que vai ser possível encontrar um domínio no mundo com entidades que sejam capazes de satisfazer os predicados que o Sininima usa, né. Então, isso é um problema. Um outro aspecto é que o uso da abordagem sistêmica, né, realmente ela é um novo modo de explicar a historicidade, a temporalidade, a causalidade, né, mas não podemos esquecer que essa abordagem sistêmica, ela faz isso com a lógica formal e sem a dialética. Ela não precisa da dialética. A dialética, que o Sininima está propondo, seria um acréscimo, e talvez desnecessário, que a gente poderia cortar com a navalha de óculos. Então, assim, se nós estamos tentando entender, né, como, por exemplo, que a abordagem sistêmica tentaria explicar como é que chega, a partir da singularidade que gerou a grande explosão, como é que chegou a nós, seres humanos, vivendo em sociedade e aqui discutindo as ideias do Sininima, né. Essa abordagem, na minha opinião, ela não precisa da dialética. Ela pode usar apenas a lógica formal, que ela chega às mesmas conclusões. Então, isso constituiria um outro problema. E, aliás, tem que lembrar que a perspectiva dialética, nós sabemos, ela é... A maior dificuldade dela é quando é aplicada à natureza. É aplicada à sociedade e ainda funciona, mas aplicada à natureza as coisas se complicam, né. E tanto se complicam que, por exemplo, uma pentezinha aí, o Sininima, por exemplo, pelo que eu me lembro, se você não mudou de ideia, acredito que não, né, o Sininima considera, por exemplo, que o universo é auto-organizado e assume uma posição panenteísta. Na minha opinião, nós não podemos, pela abordagem sistêmica, é inconsistente dizer que o universo é auto-organizado. O universo tem que ser entrópico, ele não pode ser auto-organizado. É dentro de um universo entrópico que existe a possibilidade de surgirem sistemas auto-organizados. A condição básica para o aparecimento de um sistema auto-organizado é a existência de um meio entrópico. Então, se o universo for auto-organizado, ele deixa de ser entrópico. E se ele deixar de ser entrópico, nós não temos, né, a possibilidade de outros sistemas contidos no universo poderem se organizar como sistemas auto-organizados. E um outro problema, que também me parece importante aí, é que a posição panenteísta do Sininima seria mais compatível com a ideia de um universo entrópico do que com a de um universo auto-organizado. Porque o panenteísmo vê tudo em Deus e, ao mesmo tempo, reconhece que o que nós conseguimos ver de Deus não é tudo. Então, esse universo entrópico, dentro do qual estão os sistemas auto-organizados, ele não é tudo. Nós não tivemos acesso a tudo. Nós temos, o limite que nós chegamos é isso. Há um meio, há um ambiente que é entrópico, que é esse universo em expansão, que surgiu a partir da grande explosão, né, e esse universo em expansão, ele contém no seu interior sistemas auto-organizados. Mas ele mesmo, nós não sabemos se ele é auto-organizado e nem sequer, quer dizer, muito possivelmente ele faz parte de alguma coisa maior, mas a qual nós não temos acesso. Porque o máximo que nós podemos chegar é esse universo entrópico, em expansão. Então, é nesse sentido que eu acho que fica difícil, né, a gente aplicar a dialética. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o feminino tem toda a razão quando ele vê a perspectiva transdisciplinar, a abordagem sistêmica, como sendo uma versão contemporânea, né, do neoplatonismo e do hegelianismo. Agora, é claro, né, uma versão contemporânea significa, né, mudando-se inúmeras coisas. Fica o espírito, né. Por exemplo, eu aqui estou aceitando o espírito de Hegel, no sentido de que a gente tem que explicar, entender a realidade complexa e a temporalidade da realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que eu não preciso da dialética para fazer isso. Então, evidentemente, tem que ver até que ponto, efetivamente, a perspectiva, vamos dizer assim, transdisciplinar, né, ela contém elementos do hegelianismo ou mesmo do neoplatonismo. Eu acho que o espírito, a ideia geral, está lá presente. Mas, é só isso. Muitas e muitas outras coisas são novas, completamente diferentes, e, aliás, até bom que seja, porque, realmente, nós estamos vivendo uma situação em que o desenvolvimento científico, né, está muito além do que o Hegel tinha condição de perceber na época dele. Então, já fez muito fazendo o que fez, mas, evidentemente, tinha que haver algum limite. E, certamente, o que nós estamos fazendo hoje também, mais à frente, outras pessoas vão achar que deixa a desejar em função de novas descobertas, de novas teorias, né, que vierem a ser propostas. Bom, então, diante dessas dificuldades que eu vejo na solução do cinema, então, qual seria a minha proposta, né? Que, aí, então, seria a minha proposta em dois sentidos. Contra a proposta do Cine Lima e, ao mesmo tempo, dando alguma resposta, né, meio tentativa, vamos dizer assim, porque eu não sei exatamente qual é a ideia hoje do Cabreira, né, mas dando alguma resposta a ele também, né? Então, a minha proposta é a seguinte, primeiro, eu acho que nós temos que aceitar o projeto hegeliano de tentar explicar a historicidade, a temporalidade e a causalidade, né? E, nesse sentido, eu acho que todos nós estamos de acordo, porque o Cabreira disse que a lógica, quer dizer, isso é importante, a realidade, nós temos que ser capazes de entender isso, né? Os hegelianos acham isso e o Cine Lima também acha isso. Então, nesse ponto, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, a minha proposta é a seguinte, aí, agora, é... Contra Cabreira, mas ainda em alguma simpatia com o Cine Lima, né? Seria manter a lógica formal, né, para explicar isso. Mas, agora, contra o Cine Lima, manter a contradição, né? Não ceder nesse passo, nesse aspecto. Manter a lógica formal e manter a contradição, né? E, nesse aspecto, eu tenho a impressão que eu estaria mais do lado dos pensadores de tendência analítica e aqueles que defendem uma abordagem transdisciplinar, né? Agora, aqui, evidentemente, vale a pena fazer alguns comentários, porque, assim, as principais críticas que o Cabreira me fez, né, foram praticamente nesse sentido. Tem momentos que eu digo, olha, a única coisa que nós temos comigo, o melhor que nós temos, é a lógica formal, né? E, então, quer dizer, se é o melhor que nós temos, vamos tentar trabalhar com isso. Não há o que possa ser feito, né? Enquanto a gente não tiver uma alternativa melhor, vamos trabalhar com essa. E não é a minha opinião. Quando isso acontece, nós estamos usando aquilo como um padrão de racionalidade. Mas esse padrão não é absoluto. É o que nós temos. E eu diria, eu estou disposto a trocar de padrão se alguém me mostrar o melhor. Só não troquei até o momento porque não me mostraram o melhor. Só isso. Agora, por que eu acho isso? Por exemplo, vamos supor o caso das lógicas alternativas, né? Tem lógica trivalente, tetravalente, lógica paraconsistente, lógica fuse, etc e tal, né? Como é que pode tantas lógicas assim e a lógica bivalente freguiana continuar a achar que ela vale de alguma coisa? Na minha opinião, é muito simples isso. Todas as vezes que eu estudei alguma lógica dessas alternativas, por exemplo, lógica fuse, né? Que a gente poderia traduzir como lógica imprecisa. Essa lógica, ela funciona da seguinte maneira. Ela tenta definir predicados do tipo, por exemplo, x é normal, né? Esse é um predicado muito difícil da gente estabelecer limites para ele. O que é ser normal? O que é ser anormal, né? Ou então, por exemplo, x é velho, x é jovem, né? Tem que haver uma delimitação. E esses predicados que não têm essa delimitação é que são estudados pela lógica imprecisa, né? E ela, os algoritmos que ela utiliza para resolver os problemas funcionam da seguinte maneira. Ela, a primeira coisa que se faz, a gente recolhe os dados, né? E esses dados são imprecisos. Mas depois que recolheu esses dados, a gente torna preciso. E aí faz todos os cálculos necessários. Depois que fez os cálculos, chegou ao resultado, aí devolve para a imprecisão. Entendeu? Quer dizer, tem um capítulo intermediário que é um capítulo um tanto lógico formal, vamos dizer assim, né? Mas eu diria mais, todas as etapas são da lógica formal. E eu explico por quê. Porque eu não preciso de construir um computador impreciso para trabalhar a lógica imprecisa. Eu posso trabalhar a lógica imprecisa com um computador binário, de lógica formal, bivalente. Com a lógica trivalente, eu posso usar um computador binário para fazer isso. Olha, inúmeras lógicas, eu não sei se todas, evidentemente, mas inúmeras a gente pode fazer isso. E as alternativas que não pode, até hoje, não se revelaram melhores do que a lógica formal para resolver os problemas que nós temos a resolver. E, por exemplo, o que eu estou dizendo é isso. Eu estou aqui falando, estou vendo minha imagem ali, refletida na televisão, né? Pus aí, está lá em cima também. O que é que possibilitou isso? Foi a lógica formal. Coloca a lógica dialética aí e me fala se vocês vão conseguir fazer isso. Não vão. É o que eu tenho a dizer. Pega um jumbo, por exemplo, e põe esse jumbo para o piloto automático do jumbo, né? Manda ele pilotar automaticamente o jumbo e aterrissar usando lógica dialética. Não vai pilotar. Entendeu? Não vai. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. É como diz o Quine, né? Tem um cerne duro das nossas crenças que é muito difícil da gente mexer. Dá um trabalho danado mexer nisso. É quase, assim, é uma tarefa hercúlea fazer isso. Não é impossível. E pode ser que algum dia seja feita. Mas, no momento, não dá para fazer. No momento, está funcionando. O melhor que nós temos é isso e é desse jeito que está funcionando. Então, eu acho que eu me sinto no direito de usar essa lógica que está funcionando, que tem essa característica, está comprovadamente eficaz, né? Eu acho que eu me sinto no direito de usá-la como um critério para rebater a proposta da dialética. Olha, comparando essa lógica com a dialética, essa lógica leva vantagem. Então, eu preciso ficar com ela. É por isso que eu proponho que se mantenha a lógica formal e que se mantenha a contradição. Bom, agora, vamos dizer assim, essa, vamos dizer assim, é como se o Júlio disse que eu estou sendo reducionista nesse momento. Eu vou até ter aceito ser chamado de reducionista, mas eu não sou reducionista fanático. Eu estou só dizendo que, olha, do jeito que está, no momento, é preferível fazer isso porque é o melhor que nós temos. Se alguém oferecer melhor, eu aceito, né? Mas eu estou trucando o Cine Lima no sentido que eu acho que ele não está oferecendo uma coisa melhor. É só isso que eu tenho a dizer, né? Então, nesse aspecto, assim, o fato de eu estar usando a lógica formal, né, realmente significa o seguinte, eu estou reconhecendo que a dialética é uma teoria lógica diferente, mas é justamente pelo fato de ela ser uma teoria lógica diferente que eu acho que ela é inadequada no momento. Não é porque ela é diferente, porque isso aí, tudo pode acontecer, né? Por exemplo, em um determinado momento disseram o seguinte, olha, assim, a perspectiva extensional não explica, né, a parte intencional do conhecimento humano. Então, azar da perspectiva extensional, isso é um problema dela. Daí vem o Cine e fala assim, não, azar da perspectiva intencional, porque significa que ela não é tratável, e eu só posso tratar com isso. Então, sempre tudo tem dois lados, e é uma questão de opção que a gente tem que fazer. Então, em função dessa situação, é que eu acho que, na opção feita, a minha proposta é que, realmente, nessa incomensurabilidade que a gente tem da lógica dialética e da lógica formal, no momento, a lógica formal tem mais capice, né, para enfrentar os problemas do que a lógica dialética. Isso é um argumento pragmático, tá? Não é um argumento baseado em nenhuma ideia de racionalidade absoluta, ou seja lá o que for. Bom, e agora, como é que seria possível conciliar lógica formal, contradição e historicidade, né? A minha proposta é o seguinte, eu chamo isso de complementaridade descritiva. Eu diria o seguinte, gente, a realidade é complexa mesmo, muito mais complexa do que a gente está pensando. E nós, com a nossa lógica formal, não damos conta de abarcar toda essa realidade. Então, o que é que a gente faz? Vamos olhar a realidade, desse viés aqui, usando a lógica formal e usando a contradição. E a gente descreveu esse aspecto da realidade. Agora, vamos descrever esse aspecto aqui, usando a lógica formal e usando a contradição. É claro que pode acontecer da gente ter duas descrições completamente excludentes e contraditórias. Mas, como essa está num domínio de descrição, que eu fiz questão de separar desse domínio de descrição, eu não tenho contradição. Entendeu? É só não misturar. É o que é a proposta do Bohr no princípio de complementaridade dele. Ele diz, olha, o que é o elétron? O elétron, você faz um determinado experimento, ele age como partícula. Você faz outro experimento, ele age como onda. Então, isso é contraditório. Qual é a saída que ele encontrou? Quando ele for onda, você esquece que ele é partícula. Quando ele agir como onda. E trata só do aspecto ondulatório. Agora, quando ele der uma de partícula, você trata só como partícula e esquece que é onda. Então, você tem dois domínios diferentes de descrição. Os dois são complementares, porque eles estão descrevendo uma realidade que é complexa. A síntese está na realidade complexa, mas não está no discurso. Então, o que eu proponho é isso? Uma dialética em que, no nível do discurso, não há síntese. Porque nós temos níveis de... ou domínios de descrição diferentes e, logicamente, excludentes. E, no nível da própria realidade, nós temos síntese. Mas essa síntese é inacessível ao nosso discurso. Isso, evidentemente, abre inclusive uma janela para um tipo de experiência intuitiva que a gente pode ter da realidade. E eu acho que é só esse tipo de experiência intuitiva que algumas pessoas poderiam chamar até de experiência mística. É esse tipo de experiência em que a pessoa vê a coincidência dos opostos. Esse tipo de experiência vai te dar a realidade como ela é. Mas não tenta colocar em palavras, não, porque isso vai ser complicado. Você vai falar do círculo quadrado. É como diz a Clarice Lispector. Ela diz assim, ó... Tenho que não indagar sobre o mistério, senão eu traio o milagre. Consegui lembrar. Então, não pergunte sobre o mistério da realidade, senão você vai trair o milagre da realidade. A minha proposta seria essa. Quer dizer, por um lado, você usa a lógica formal para lidar nos diversos aspectos da realidade. Não há problema nesse sentido. Mas mantenha cada domínio de descrição devidamente separado dos outros. Porque se misturar os domínios, vai dar tilt. Aí nós vamos ter problema. Então evita misturar os domínios de descrição. Mas se quiser ver a realidade como ela é, o melhor é apelar para uma experiência de caráter espéptico, de caráter místico, porque essa experiência vai dar, mas de maneira totalmente inexprimível, aquilo que realmente caracteriza a realidade. Bom, meu tempo já esgotou, era isso que eu tinha a colocar. Espero que sirva de alguma coisa aí no nosso debate. Obrigado. Muito obrigado, Margot. Então nós passamos para a segunda conferência da tarde. Sofia Stein, Universidade de Caxias. Professora Sofia já foi professora na Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Pelotas, e agora está em Caxias. e a conferência terá o título Analítica versus Dialética, Considerações Críticas. Obrigado, senhor Ciro, que é aceito o convite. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, que eu sei que partiu do professor Cirne Lima, para que eu participasse desse colóquio, desse evento. e eu realmente me sinto, além de honrada, eu me sinto no lugar certo. Porque o professor Cirne Lima, enfim, foi um dos meus primeiros professores de filosofia e marcou realmente a minha trajetória acadêmica de forma decisiva. Então, é uma grande honra estar aqui hoje. Bom, eu então vou fazer algumas considerações a partir do livro do Cirne, depois de Hegel, contribuindo de alguma forma para a discussão que ele enfrenta aqui no livro, a partir de uma perspectiva mais analítica. Então, contrapondo alguns poucos argumentos, alguns argumentos, enfim, levantados no livro, mas também concordando, não só discordando, concordando com várias afirmações feitas pelo professor Cirne Lima neste livro. Bem, com o Cirne Lima, Hegel realmente parece fácil. Não é? Não só Hegel, como também a história da filosofia. como suma monitora que fui durante dois anos, pude vivenciar a inteligência e a gentileza humana do professor Cirne Lima. Era então questionada por muitos acerca do porquê de auxiliar em aulas de história da filosofia e filosofia moderna, sendo que também iniciava meus passos na lógica e na filosofia analítica. Minha resposta não era difícil. Não só em seu livro, como também em suas aulas de introdução à filosofia, como tive em 1984, e em seus seminários sobre a fenomenologia do espírito em 86, Cirne Lima transitava dos pré-socráticos até os neo-hegelianos contemporâneos com tal clareza e lucidez que a nós alunos iniciantes a filosofia parecia apresentar uma totalidade e uma coerência digna da dedução lógica mais rigorosa. Da mesma forma, nas aulas específicas sobre a obra de Hegel, éramos desafiados a acompanhar as reflexões de cunho estritamente filosófico que versavam sobre o desenvolvimento do conhecimento e da história e mostravam a relação estreita entre o pensar e a realidade dos fatos por meio do movimento dialético do pensamento. A certeza sensível se desdobrava em saber absoluto de forma tão natural que nos parecia a muitos óbvios o trajeto do pensamento percorrido. Nas páginas de depois de Hegel, podemos identificar a visão de Sine-Lima da história da filosofia, a nitidez com que estabelece relações entre as várias correntes da tradição filosófica, sem nunca perder de vista os traços definidores de cada filósofo. Depois de Hegel, não é apenas uma obra ambiciosa de reconstrução do pensamento hegeliano, é também um panorama preciso da história da filosofia. Sine-Lima inicia seu livro afirmando que o seu neoplatonismo não pretende ser apenas uma dedução a priori, porém manteria sua relação com a realidade por meio da introdução dessa dedução de elementos a posteriori. Como quando Sine-Lima introduz arbitrariamente um padrão de medida empírico entre os pressupostos que levam à dedução do que seja um processo de medir. devido a para ele um dos principais erros de Hegel ser o de tratar tentar deduzir toda a filosofia a partir do puro pensar totalmente vazio os postulados do sistema elaborado por Sine devem ser hipóteses e não derivações a priori do puro pensar. Categorias da lógica como pensamento linguagem e ontologia teriam um caráter também empírico não seriam apenas parte de uma rede conceitual dedutivamente perfeita. O livro nos dá a nítida impressão de não ser mais um texto hegeliano. A novidade supera a preservação da doutrina hegeliana. A apresentação de formalizações de pressupostos alguns dos quais presentes na ciência da lógica com a respectiva dedução a partir deles e de hipóteses introduzidas ao longo desta dedução objetiva além do diálogo com a tradição analítica demonstrar a consistência do raciocínio apresentado. No prefácio lemos resolvi manter da ciência da lógica de Hegel o último grande sistema neoplatônico a estrutura da obra a disposição dos temas mais importantes todas as soluções com as quais eu concordava. Mudei radicalmente o estilo de sorte a torná-lo compreensível a um leitor do século XXI inclusive um filósofo analítico e corrigi tudo aquilo que para mim é um erro do sistema hegeliano. Até o final do livro insiste que o mais grave erro do sistema hegeliano seria justamente a dedução efetuada meramente a priori. Então lemos mais para o final do livro o seguinte a pretensão hegeliana de deduzir tudo a priori é o primeiro e mais grave erro do sistema de Hegel. Corrigimos esse erro ao introduzir em cada formalização os postulados do sistema com o que fica claro que o sistema corrigido deve apresentar elementos a priori e elementos a posteriores e mesmo naqueles os a priori há que fazer postulados à medida que o sistema avança. Desta última citação podemos derivar que para Cine Lima não seja tão indiferente assim a formalização lógica quantas vezes pode ele próprio afirmar. Uma das suas principais funções entre as suas funções nós teríamos a seguinte mostrar que realmente existem pressupostos no sistema alguns desses pressupostos são a posteriori ou são empíricos e por último que existe uma estrutura lógica que permite mostrar que os pressupostos se desdobram em alguns princípios fundamentais do sistema o que a formalização de fato não faz é mostrar como em todo o sistema axiomático que os pressupostos devam ser aceitos. Um dos principais momentos do livro de Cine Lima certamente se dá quando apresenta a crítica feita ao início da ciência da lógica. aí ele elenca então três grandes críticas a Heide. A primeira se deve a Schelling e afirma que uma dedução a priori a partir dos conceitos indeterminados ser e nada seria impossível. A segunda provém do próprio Cine Lima e afirma que ser e nada não seriam completamente indeterminados pois o ser seria o início da existência das coisas e o nada seria a negação do ser. E a terceira a qual Cine Lima atribui mais peso seria a de que não seria possível deduzir como já falamos todo o sistema a partir de algo sem conteúdo do puro pensar. Portanto Cine Lima concedendo aos analíticos que não se pode deduzir elementos a posterior e a partir de um conteúdo meramente a priori afirma que o erro de Hegel estaria em querer deduzir todas as categorias da lógica e todas as figurações da filosofia real a partir desse começo totalmente vazio. Essa é a citação. A partir do puro pensar sem jamais utilizar elementos a posteriori ou postulados a priori do sistema. A principal diferença portanto entre o sistema de Hegel e o seu seria justamente a introdução no segundo no seu de elementos empíricos a posteriori na filosofia real. Portanto mantém ao longo de seu texto a contraposição entre dialética e analítica entre dialéticos e analíticos em grande parte pela afirmação de que os analíticos não aceitariam nenhum tipo de contradição nem mesmo uma fraca que coincidiria com a chamada oposição aristotélica que existe entre por exemplo direita e esquerda alto e baixo escuro e claro etc. Inserido ainda na tradição clássica da filosofia se define a filosofia como o sistema que pretende abarcar cientificamente todo o universo e essa é também a intenção subjacente em seu livro ou apreender a olhar e a enxergar a unidade na multiplicidade como Conrad Lorenz o instruiu em suas lições de como desenvolver uma investigação científica porém a filosofia não seria apenas mais uma teoria seria aquela que cito vê a partir da unidade dos primeiros princípios a ciência que unifica todas as ciências tene tene e lima sustenta que um sistema neoplatônico tem a pretensão primeira de explicar o universo inteiro todavia dá como provada a impossibilidade de tal tarefa e conclui que sim seria possível formular teorias sobre os mais diversos campos do saber e até chegar ao primeiro e aos primeiros princípios de todo o universo e fazer predições com enorme exatidão Hegel seria um exemplo de como ascender dialeticamente ao primeiro princípio ao puro pensar e descender a partir da unidade a multiplicidade das coisas a dedução perfeita e completa da multiplicidade a partir do puro pensar é como descreve somente as vezes afirmada por Hegel as vezes é negada em grande parte pela constatação da finitude humana que poderia impedir tal empreendimento acompanhando o texto passamos pelos diversos momentos da lógica hegeliana a dialética do ser nada devir a dialética do ser que está sendo aí que se desdobra infinitude infinitude a dialética entre ser para si e ser para o outro até chegarmos na ideia absoluta na exposição que faz da dialética entre o ser para si e o ser para o outro quando acompanhando a Hegel introduz as categorias da negação da qualidade da quantidade entre outras começa-se a perceber desde um ponto de vista lógico algumas diferenças inerentes às perspectivas analítica e dialética para o lógico analítico essas categorias fazem parte primeiramente de proposições da linguagem e devem eventualmente serem parte de nossa forma de representação simbólica da realidade para o filósofo dialético fazem parte do próprio real o movimento dialético do pensar filosófico acompanha o movimento dialético do real não há separação entre a forma de apresentação das categorias do pensar da linguagem que a este pensar representa e aquilo que ela sintetiza lemos no texto de Sinelino a determinação e a delimitação são formas de negação de uma negação que é interna ao universo disso surge o ser que está sendo aí com a sua determinação simples isto é com sua negação simples quando focalizamos o pai algo determinado estamos sempre coapontando também para o filho mas estamos focalizando o pai estamos falando do pai e não do filho quando dizemos que o pai é alto não estamos dizendo nada sobre a altura do filho há um essencialismo de forma inerente a posição dialética a descrição de relações reais é feita por meio das categorias do sistema mostrando sua pertinência nele isso contraria a posição analítica na filosofia da linguagem que observa a linguagem como um sistema simbólico convencional cujas categorias podem variar assim como as formas lógicas mais elementares se deixarmos de considerar sistema como o do taxatus que afirma uma coincidência entre formas da linguagem e formas do mundo ou se o considerarmos como nos orienta Wittgenstein apenas uma explicação metafísica não provada das condições gerais que tornam a linguagem significativa torna-se mais claro o ponto de vista analítico segundo o qual a linguagem não pode ser confundida com o real e que faz com que se afirme a convencionalidade das muitas maneiras possíveis de representação da realidade certamente o neoplatonista afirmaria que não temos escapatórios as formas são sempre as mesmas seja por qual meio simbólico nós as representemos não há possibilidade de variação de algumas dessas formas que são as formas da realidade não há ruptura neste sentido entre representação e realidade entre pensamento e realidade sobre isso escrevi em meus trabalhos entregues ao professor Sinelima na época de estudante na qual as reflexões do professor já era um desafio para as minhas tendências analíticas escrevi então a questão que resulta da visão geral do sistema hegeliano se refere a validade do seu método e consequentemente a verdade do seu sistema o que se deve e pode o que deve e pode ser posto em discussão é a pretensão hegeliana de um conhecimento humano absoluto ou infinito segundo hegel esse só pode ocorrer porque pensamento e realidade sujeito e objeto estão em ligação direta e inseparável a união deles é o fundamento de toda a verdade e fiz questão aqui uma nota fiz questão de publicar esse trabalho sobre hegel a certa altura apesar da minha distância nas minhas investigações em relação a filosofia hegeliana porque eu considerei decisivo para a minha própria trajetória acadêmica pensar o sistema de hegel permitiu-me ingressar no movimento analítico de uma forma bastante singular bom acompanhamos continuando acompanhamos o pensamento de Cine em seu livro lemos o seguinte Cine Lima afina o seguinte toda a ciência da lógica é uma tentativa de mostrar a identidade de pensar e ser cada parte dela trata de algumas das dicotomias acima elencadas ideal real universal individual temporal atemporal material e material etc defenderemos aqui nesse trabalho comentando e corrigindo a hegel a tese do idealismo objetivo há uma relação essencial entre a cabra pensada e a cabra existente e é essa relação que constitui ambas em sua inter-relação quando Cine Lima faz isso parece diz isso afirma essa possibilidade de derivar o ser do pensar e parece que ele já está concedendo demasiado ao aristotélico ou seja está concedendo que há a necessidade de justificar a existência de uma relação entre linguagem e realidade que parecia simplesmente pressuposta em Hegel portanto assim como alguns dos que já apresentaram também de alguma forma constataram Cine Lima concedeu aos analíticos a possibilidade da linguagem se desenvolver sem relação com a realidade quando por exemplo afirma que os postulados de seu sistema são hipotéticos hipóteses não tem por definição relação imediata com a realidade mas sim mantém-se muitas vezes apenas como instrumentos de investigação dessa em uma das múltiplas passagens em que Cine Lima comenta a oposição entre filósofos assim aqui desculpe aqui eu coloquei uma nota Cine Lima pergunta o seguinte e aí que eu acho que ele abre a brecha para os aristotélicos Cine Lima pergunta qual a relação entre o mundo do pensar e o mundo do ser e seguindo a Wittgenstein afirma que devemos iniciar pela gramática do pensar por meio da reflexão para alcançar a gramática do ser para questionarmos a relação entre pensar e ser que grande concessão aos analíticos em uma das múltiplas passagens que Cine Lima comenta a oposição entre filósofos analíticos e dialéticos ele nos diz o filósofo analítico mais de uma vez diria que a infinitude é a negação da finitude e que por isso o dialético está negando o princípio de não contradição a resposta dos dialéticos exposta no capítulo sobre a infinitude mostra que em filosofia dialética a infinitude não é a negação da finitude mas um elemento conceitual que entra na constituição da finitude como a finitude entra na constituição da infinitude e o que se constitui mutuamente como tal se unifica não é contra o princípio de não contradição simelina interpreta corretamente a visão analítica ao afirmar primeiramente que ela sustenta a necessidade de manutenção do princípio de não contradição ou de princípios lógicos claros que regulem a linguagem em resposta aos analíticos afirma que muitas contraposições vistas pelos analíticos como contradições não são mostrando que duas categorias aparentemente contraditórias por se constituírem mutuamente não são afinal contraditórias poder-se ir a objetar que analíticos e dialéticos estão falando de coisas diferentes o analítico está falando de uma diferença de sentido infinito e infinito que faz com que não possamos afirmar no mesmo tempo e lugar que algo é as duas coisas o dialético estaria afirmando que a partir de uma certa perspectiva a compreensão do que é a finitude pressupõe a compreensão do que é a infinitude entretanto ambos os termos não deixam de ter sentido diverso não poderia perder a oportunidade de citar o próprio cinelina quando reconhece me parece exatamente isso os filósofos analíticos consideram o descontínuo como mera negação do contínuo se fosse assim o uso da disjunção entre contínuo e descontínuo estaria correto o filósofo dialético entretanto como visto antes considera contínuo e descontínuo como duas faces da mesma moeda uma constituindo a outra e assim se conciliando mutuamente a posição do filósofo analítico em seu âmbito mais estreito não está incorreta mas ele sofre de um déficit sistêmico porque cada conceito é visto como se tivesse sentido em si e per si sozinho isolado da rede conceitual de nossa língua o filósofo dialético trabalha em âmbito maior e assim para ele contínuo e descontínuo se fundem e se mesclam sem se confundirem no conceito da boa infinitude sem o qual surgem antinomias insolúveis para um exemplo bem concreto o analítico vê só o mantílope o dialético vê o antílope sempre dentro da manata e Lima parece perfilar-se aos filósofos de tendência holista certamente como Quine que afirmam a impossibilidade de determinação do sentido de um conceito de forma independente da rede conceitual como um todo compreender um conceito significa compreender a rede na qual está inserido correto mas muitos filósofos holistas também tendem ao convencionalismo e a defesa da subordinação de sistemas linguísticos o que não seria o caso do dialético neoplatonista essa última citação que vimos do texto do CIRM não nos deixa não nos leva a pensar também nos leva a pensar acerca do uso que faz da formalização formalizações e deduções lógicas se querem ser significativas e não apenas formais não implicam a determinação de sentidos dos termos envolvidos nelas bom aqui apenas uma pequena questão que faço já foi comentada a respeito da questão entre formalização e semântica depois na discussão a noção de relação que ganha um papel central tanto na filosofia de Hegel quanto na de Cine-Lima não é apenas definidora da linguagem porém também da própria realidade cito não há mais nada de sólido a que nós possamos agarrar não há substância ou objeto há apenas relação não fosse o teor altamente ontológico dessa afirmação poderíamos afirmar que Cine-Lima está se aproximando daquilo que afirmam alguns estruturalistas na filosofia da ciência teorias são estruturas são redes conceituais que aplicamos aos fenômenos sem compromissos ontológicos no caso de Cine-Lima o compromisso ontológico é com as próprias relações contrariamente também as posições epistemológicas não fazendo aqui diferença entre filosofia e ciência talvez de uma forma um tanto herege que afirmam a subdeterminação de teorias redes conceituais e classificações ou categorizações Cine-Lima diz que o filósofo tira as categorias porque elas já estão embora embaralhadas do espaço do que foi pressuposto seu trabalho consiste em examiná-la cuidadosamente e repola em seu devido lugar qual o lugar? este é determinado pela rede de relações que constituem o universo ou seja pelo princípio de ordem deste universo o indivíduo na lógica das essências se dissolve torna-se um nó nessa rede do universo não é este constituído por fios da rede como descreve Cine-Lima e é isso que faz com que o indivíduo de fato não seja propriamente estritamente falando um indivíduo mas apenas o próprio universo mas antes o próprio universo essas analogias ferem certamente o ouvido de filósofos analíticos ser um indivíduo significa não ser a totalidade perguntaria o analítico em que sentido o indivíduo é a totalidade poderia tentar responder no sentido de fazer parte de uma rede o que não o tornaria a própria totalidade mas apenas parte dela parece ser muitas vezes a ênfase em frases analiticamente contraditórias que choca o analítico porém que ao que parece se explicitadas em seu sentido mostra não expressar uma contradição mas um tipo de relação entre momentos ou perspectivas de uma rede de uma teia real ou conceitual bom então finalizando me parece que com a apresentação dessas contraposições que fiz e que encontrei assim já presentes latentemente no texto de Sinelima e que tentei em parte responder Sinelima nos dá uma oportunidade única de filosofar em muitos sentidos como vemos neste coloquio ele realmente estabeleceu um diálogo com a tradição analítica não foi dito como foi dito já em alguns momentos durante este coloquio pela manhã por exemplo por Manfredo tanto filósofos dialéticos quanto analíticos amam sistemas certamente as pretensões mais gerais são distintas uma mais pretensiosa na abrangência outra mais pretensiosa na precisão de um sistema que não ambiciona a totalidade global mas a totalidade singular porém é possível ver as posições analítica e dialética como dois momentos dois movimentos possivelmente complementares e isso pode explicar em que sentido uma enriquece a outra é possível que ambas sejam verdades partes de verdade aproximações da verdade a questão que sempre resta é de se devemos ambicionar como fim último a totalidade ou nos contentar como disse Cabreira com um certo sentimento de finitude não só com a incompletude porém também com a parcialidade era isso muito obrigado muito obrigado Sofia bom vamos para a última conferência desse bloco professor Nelson Gomes da Universidade de Brasília que nos vai apresentar algumas observações sobre a formalização da dialética muito obrigado Nelson que esteja vindo boa tarde senhoras e senhores primeiramente eu quero agradecer a Unicinos pela oportunidade de estar aqui e pela peculiar honra de estar participar desta homenagem ao professor Sirme Lima a quem eu tanto estimo justamente no momento em que ele gloriosamente encerra sua carreira acadêmica muitíssimo obrigado algumas observações formais é o título ao qual eu resumi a minha conferência primeiro as demonstrações o livro depois de Hegel apresenta uma filosofia neoplatônica acompanhada de formalização parcial desenvolvida com recursos da lógica de predicados de primeira ordem há objeções técnicas a essa formalização no essencial se nós nos restringirmos a questões incontroversas não há o que objetar o formalismo desenvolvido no texto não obstante pode ser alvo de correções menores vejamos alguns casos a primeira demonstração desenvolvida no livro depois de Hegel diz respeito a fórmula enfim para todo x p de x e t de x então d de x cuja leitura na linguagem natural corresponde ao seguinte tudo o que é pressuposto de maneira indeterminada e deve determinar-se ulteriormente determina-se no devir essa é a primeira proposição tudo repito informalmente tudo que é pressuposto de maneira indeterminada e deve determinar-se ulteriormente determina-se no devir essa é a primeira demonstração que consta aqui no texto para a respectiva prova são pressupostos os seguintes postulados primeiro simplesmente em linguagem natural tudo é pressuposto de maneira indeterminada esse é o primeiro postulado tudo é pressuposto de maneira indeterminada segundo postulado tudo deve determinar-se ulteriormente e por fim terceiro postulado se tudo deve determinar-se ulteriormente então determina-se no devir são esses os três postulados tais postulados provém da filosofia neoplatônica do livro e são formalmente tratados nas deduções como se premissas foram mesmo porque o método empregado é uma forma de dedução natural mas existe uma demonstração mais simples do que aquela do livro que é a seguinte vejam aí linha 1 desculpe eu não quero enfim martelar aqui formalismo mas de qualquer forma prometo que essa única apresentação de fórmulas ou algo assim eu respeito aqui o sistema e respeito aqui o nome das regras e respeito aqui digamos a parte de apresentação tal como está no texto do professor Linha 1 para todos X T de X isso é apresentado como premissa ou postulado conforme queiram ler linha 2 para todos X T de X implica D E de X observem que foi suprimida nessa demonstração a primeira o primeiro postulado que consta aqui no livro foi suprimido ele não aparece aí o primeiro postulado é para todos X P de X ele foi suprimido ele não aparece a demonstração aqui tem três postulados ou três premissas e aqui tem duas bom da linha 1 deduz por enfim dictum de omni eliminação do quantificador universal deduz T de A da segunda linha deduz T de A implica D de E de A pela mesma regra depois por hipótese por hipótese introduz a linha 5 de 3 e de 4 por modus ponem deduz o consequente da linha 4 ou seja D de A a hipótese é condicionada na linha 7 e com isso então ela é cancelada depende de um conjunto vazio de premissas T de A e T de A implica D de A isso é 5 e 6 por condicionalização e finalmente a fórmula da linha 7 é quantificada universalmente por regra da introdução do quantificador universal então nós temos aqui a dedução ou a demonstração como quiserem da mesmíssima fórmula sem usar o primeiro postulado que é precisamente o postulado de onde todo sistema parte o postulado da indeterminação etc ele não aparece ali obrigado essa demonstração faz-nos ver que a proposição para todo xpdx ou seja a proposição que afirma tudo é pressuposto de maneira indeterminada esta demonstração que eu acabo de mostrar a vocês faz-nos ver que esta demonstração é perdão que esta proposição é supérflua ao menos para a obtenção do resultado em pauta pois há uma prova mais curta que não a inclui ora postulado é uma proposição aceita sem prova por ser indispensável para a demonstração de outras proposições logo para todo xpdx não é um verdadeiro postulado assim sendo uma tese importante desse tipo de neoplatonismo deve ter o seu papel reavaliado no sistema pois ela não é tão básica quanto se pensava ao menos em termos de demonstração de outras proposições isso eu estou aqui baseado numa tradição que remonta a Euclides primeiro sistema axiomático da história do pensamento formal um postulado é um princípio aceito sem prova para efeito de outras provas na medida em que uma determinada proposição não é indispensável ela não precisa ser postulada então logo aqui já o primeiro postulado cai várias dentre as demonstrações constantes no livro contém itens superfluos como por exemplo bom aqui quem tiver pode verificar quem tiver o livro em mãos como por exemplo os postulados 2, 3 e 4 na página 107 tá na página 107 do texto os postulados 2, 3 e 4 que não são empregados na demonstração ali desenvolvida bem entendido os postulados 2, 3 e 4 da página 107 não são empregados na demonstração constante na página 107 vocês podem verificar que na justificação eles pura e simplesmente não aparecem na coluna da direita na página 108 os postulados 3 e 4 tão pouco são empregados na respectiva demonstração na demonstração constante naquela página 108 não obstante nestes casos postulados desnecessariamente mencionados numa demonstração ocorrem em outras mais adiante algo análogo é o caso nas demonstrações constantes às páginas 161 e 163 não quero entediá-los com isto mas é só verificar nas páginas 161 e 163 vocês têm vários postulados que são mencionados e não são usados pelo menos naquelas demonstrações nas primeiras nas quais eles são mencionados embora sejam utilizados ulteriormente o postulado para todo XP de X entretanto só ocorre na primeira prova onde ele é dispensável portanto ele é dispensável em absoluto realmente é dispensável em que pesem essas observações críticas e ressalvados alguns pormenores como por exemplo a representação do operador necessário é necessário que esse operador ele é está representado na página 142 como se fora um predicado aí aqui acontece digamos um como é que eu posso dizer uma imperfeição categorial porque um predicado é uma coisa um operador é outra e é necessário é um predicado pelo menos do ponto de vista da lógica formal é um operador está representado como predicado enfim isso na página 142 as demonstrações desenvolvidas no livro salvo apesar dessas inconveniências as demonstrações estão corretas pois a superabundância de premissas é uma imperfeição mas não um erro o problema não reside nas demonstrações formais ele reside nas relações entre elas e o discurso neoplatônico subjacente no que se segue será defendida a tese de que as demonstrações contidas no livro são independentes do discurso filosófico que pretensamente lhes dá sustentação esse é o ponto que eu tento provar quer dizer nós temos aqui em outras palavras dois discursos paralelos simplesmente dois discursos paralelos sendo que a rigor um não tem nada com o outro ponto dois o emprego formal de uma teoria e o discurso neoplatônico platônico a título de exemplo suponhamos a formalização de fragmentos da álgebra elementar suponhamos isso vamos supor que nós queiramos então de alguma maneira formalizar a lógica a perdão desculpem a álgebra elementar tomando como base a a lógica de primeira ordem com identidade veja bem quero deixar claro não que se tente deduzir a álgebra elementar a partir da lógica de primeira ordem não sei o que isso não se pode fazer mas digamos eu tento formalizar a álgebra elementar usando como sistema subjacente a lógica de primeira ordem com identidade pode ser feito nesse caso será indispensável vejam bem que novos elementos novos elementos não aqueles apenas da lógica de primeira ordem mas novos elementos tais como functores sejam introduzidos na linguagem do sistema lógico pois sem eles seria inviável o tratamento de expressões como a mais b essa expressão algébrica a mais b é um functor um functor ele é basicamente uma expressão tal que a partir de certas expressões referenciais graças ao functor eu consigo formar uma nova expressão referencial 5 digamos refere-se a um determinado número 7 se refere-se a um outro número não é graças ao functor adição eu obtenho o número 12 para citar o venerável exemplo dado por Kant a mais b é um functor não é um predicado não é um termo simples e é preciso introduzir esse elemento novo sem esse elemento novo a formalização torna-se absolutamente impossível se a formalização de um sistema rudimentar de álgebra for bem elaborada será possível que se prove a proposição x mais y igual a y mais x é possível provar a proposição rudimentar mas eu posso prová-la graças a introdução de uma novidade de um elemento que não consta na linguagem de primeira ordem com identidade o importante é que a comutatividade x mais y igual a y mais x o importante é que a comutatividade essa propriedade crucial da adição possa ser expressa não apenas de maneira explícita mas sobretudo exclusiva enfim nesta última fórmula x mais y igual a y mais x se substituirmos a adição pela subtração por exemplo obteremos uma proporção falsa porque x menos y não é igual a y menos x o bom emprego formal do sistema lógico deve possibilitar a caracterização única exclusiva de certos elementos específicos da teoria que se está desenvolvendo quer dizer eu tenho uma boa aplicação quando eu sou capaz de delimitar bem aquilo que eu estou querendo explicar aquilo que eu estou querendo desenvolver se a fórmula hora sob exame x mais y igual a y mais x fosse verdadeira para a adição mas também para a subtração ela não seria uma verdade sobre a adição é um ponto muito importante o livro depois de Hegel contém um discurso filosófico neoplatônico desse discurso são extraídos alguns elementos afirmados como centrais são extraídos do discurso filosófico neoplatônico e por sua vez está desenvolvido na linguagem natural tais elementos são traduzidos para a linguagem da lógica de primeira ordem com identidade a partir deles com auxílio de regras usuais de dedução eliminação do quantificador universal enfim modus ponens modus tollens etc outras proposições são demonstradas isso prova que certas frases típicas essa é a minha pergunta vejam bem isso prova que certas frases típicas da filosofia neoplatônica do livro estão demonstradas formalmente pergunto eu resposta não mas não por quê porque propriedades específicas da filosofia neoplatônica perdem-se no processo de tradução que é feito por meio das assim chamadas chaves de formalização por exemplo na página 15 é estabelecida a seguinte correspondência na página 15 p de x o que significa um p maiúsculo seguido de um x minúsculo p de x significa o seguinte x é pressuposto de maneira indeterminada com certeza a pa... perdão? vocês me desculpem então vocês me desculpem isto está aqui em algum outro lugar eu localizo em um instante perdão desculpem página 25 erro meu tá página 25 logo logo aí no ponto 1 p de x x é pressuposto de maneira indeterminada peço desculpas pelo meu erro muito bem com certeza com certeza sem qualquer sombra de dúvida a partir da fórmula para todo x p de x deduzem-se p de a p de b p de c etc com o emprego da regra da eliminação do quantificador universal não obstante no plano da lógica p de x é um predicado qualquer de aridade 1 é um predicado qualquer nada impede que a leitura nada impede a leitura de p de x como x é polonês ou x é verde ou qualquer outra coisa portanto apesar da convenção da página 25 a fórmula p de x não traduz nada específico no sentido de que algo seja pressuposto de maneira indeterminada vejam bem portanto para todo x p de x não é uma fórmula típica da filosofia neoplatônica ao contrário de x mais y igual a y mais x que é uma expressão típica da álgebra elementar não sei se foi claro nesse ponto tá para todo enfim x mais y igual a y mais x é uma expressão da álgebra elementar e é indiscutivelmente reconhecível como tal para todo x p de x pode ser qualquer coisa enfim o p é um predicado qualquer mutatis mutandis o mesmo pode ser dito de todas as demonstrações constantes no livro elas não provam proposições especificamente neoplatônicas elas são deduções cujos predicados podem ser lidos de qualquer forma sem prejuízo da validade dos argumentos em pauta retomando um exemplo dado nos anos 1930 digamos que x signifique x é bábico repito x é bábico tal predicado é intencionalmente esdrúxulo isso não está em nenhum dicionário pela pela simples razão que ela é uma invenção intencionalmente esdrúxula x é bábico não obstante se eu estabeleço uma correspondência entre p de x e x é bábico que para todo x p de x deduz-se que o objeto a é bábico o objeto b é bábico o objeto c é bábico e assim por diante essas considerações mostram que o livro depois de Hegel na verdade contém dois discursos meramente justapostos o discurso neoplatônico e o formalismo de primeira ordem com identidade ambos estão lado a lado mas sem nenhuma correlação mútua com certeza a conclusão de que o formalismo apresentado no livro não esclarece o discurso neoplatônico por não lhe ser específico é pouco bem-vinda o pior entretanto é que o emprego desse formalismo e aí é meu entender coisas falam mais sérias o pior é que o emprego desse formalismo tal como está no livro encobre as relações entre o neoplatonismo e a lógica ele encobre não apenas não esclarece mas ele encobre no exemplo da álgebra a noção de functor é introduzida para que certas relações únicas sejam devidamente delimitadas seria-se esperar que relações tipicamente neoplatônicas fossem introduzidas de maneira análoga por exemplo na página 37 espero ser lido corretamente na página 37 vejamos é isso aí é na página 37 mesmo na página 37 está afirmado que o contrário de sérvio pode ser tanto bósnio quanto montanegrino o contrário de gato pode ser tanto rato quanto cão etc não se trata de contestar essas afirmações eu não estou contestando mas pode-se perguntar pela regra que nos permite obter o contrário de um termo gostaria de saber qual é a regra que me permite fazer essa operação que está notemos que sérvio é um termo não uma fórmula isso é muito importante qual regra para qual regra neoplatônica permite a obtenção de contrários de termos tá a negação da lógica de primeira ordem não é aplicável a termos mas somente a fórmula a negação não é aplicável a termos será que devemos ler os jornais e obter a informação empírica de que sérvios e bosnios já lutaram uns contra os outros para saber que eles são contrários eu estou em 1814 seguindo esse tipo de concepção eu estou em 1814 e pergunto qual é o contrário de francês a resposta vai ser inglês eu estou em 1914 e pergunto qual é o contrário de francês a resposta vai ser alemão bom isto é uma questão empírica e eu suponho que não seja esse tipo de orientação que o sistema neoplatônico pretende nos dar porque para isso nós não precisamos de filosofia basta legionário tá esse é o ponto sérvios e bosnios são contrários pois existem conflitos entre eles como conflitos há entre cães e gatos ora seguramente a filosofia neoplatônica não admite esse tipo de solução suponho porém que solução admite ela como que se define o contrário de um termo qual é a solução gostaria de saber não contesto o que foi dito mas pergunto qual é a regra que me permite fazer esse tipo de operação não se pede a filosofia neoplatônica uma resposta algorítmica isso é importante a essa pergunta mas pede-se apenas uma resposta plausível explicar a regra de obtenção de contrários seria um passo decisivo para a explicitação do neoplatonismo assim como a introdução de functores é essencial para a aplicação da álgebra à lógica elementar é um ponto crucial que tem que ser respondido outros exemplos podem ser dados de maneira análoga por exemplo na página 106 consta o seguinte O de D de X Y X é uma determinação que se opõe dialeticamente a Y Nesse contexto seria bem-vinda a explicitação de algum procedimento que caracterizasse a oposição dialética o assim chamado quadrado lógico foi introduzido por Aristóteles e completado por Abelardo portanto desde o século XII já são conhecidas as relações tradicionais de oposição entre proposições canônicas a filosofia neoplatônica daria uma colaboração inestimável que pudesse apresentar algum procedimento seja ele qual for que nos permita esclarecer o que seja uma oposição dialética ora essa essa na página 136 vejam bem numa referência a Hegel fala-se da tremenda força da negação isso entre aspas tremenda força da negação essa força não parece ser tão tremenda no livro pois o emprego da negação como conectivo pela primeira vez ocorre na página 95 ou seja já na segunda metade da obra só na segunda metade que aparece a negação porque que ela é tão tremenda resumindo o uso de técnicas formais tal como ocorre no livro acaba por ser um mero exercício de lógica que seria o mesmo se empregássemos se empregássemos como perdão desculpem se empregássemos predicados como x é azul ao invés de x é o absoluto os aspectos específicos do neoplatonismo não ocorrem em lugar nenhum pois não há novos operadores novas definições ou algo do gênero os postulados podem ser vistos como simples premissas pois bem no livro depois de Hegel o próprio neoplatonismo é fragmentado pelo formalismo na lógica usual usa-se um pequeno número de postulados para demonstrar uma infinidade de teoremas no livro essa relação inverte-se a prova de uma proposição é antecedida por vários postulados pior em cada capítulo um grupo de postulados e proposições é introduzido sem relação com as proposições anteriores o que arruina a ideia de sistema arruina a ideia de sistema a formalização aqui arruinou o sistema Silvio Lima faz um esforço de comunicação filosófica de consideráveis proporções estudou a linguagem e os procedimentos da lógica de primeira ordem refletiu sobre eles e tratou de aplicá-los ao seu neoplatonismo obras humanas estão sujeitas a críticas na filosofia essa verdade torna-se mais aguda pois filosofar sempre teve caráter eminentemente polêmico no momento em que a Unicinos nos honra com o convite para participar das homenagens a Serna e Lima nós os permitimos fazê-lo da única forma de se homenagear um filósofo lê-lo de modo crítico parabéns a Serna e Lima nesse momento de reconhecimento pela sua extensa e fecunda obra e pelos muitos anos de encantável magistério muito obrigado muito obrigado Nelson nós fazemos então uma pausa de 10 minutos e aí voltamos para o debate bom retomamos então os trabalhos eu já estou fazendo inscrições já fiz duas mas a primeira palavra é do cine então o cine começa e vamos ao debate a teoria de sistemas de hoje todo mundo trabalha e que eu digo que é junto com a teoria da evolução o núcleo duro do que eu estou propondo essa teoria de sistemas ela nasce na Universidade de Viena pela mão de um biólogo que é vai depois para o Canadá e na sequência para os Estados Unidos Ludwig von Bertalanff então o Bertalanff é citado e Maturana Luma Cata essa gente toda se reporta e diz que leram estudaram Bertalanff o que não está dito é onde é que Bertalanff tem isso e se a gente abre o livro General System Theory que ele vai escrever já nos Estados Unidos em inglês a gente vai ver uma dedicatória em latim em que ele agradece ele foi conduzido pela mão e aí vem autores pela mão de primeiro Nicolaus Cusanos e depois ele vai citar Schelling Hegel Goethe e um tio dele jesuíta Bertalanff Societatis Jesu o Bertalanff da General System Theory ele está nos Estados Unidos e dá origem a algo que nos une a muitos de nós aqui que é a teoria de sistemas a gente não se dá conta de onde é que vem isso eu quero só aproveitar a ocasião porque é um é uma coisa rara o Bertalanff a gente vê de onde é que ele vem além dessa dedicatória além do capítulo em que ele fala dos precursores ele escreveu um livro não escreveu um livro ele publicou um livro sobre Nicolaus Cusanos esse livro tem uma introdução de mais de 100 páginas dele e depois textos seletos que ele traduz do latim para o alemão porque as traduções à época existentes não seriam boas isso antes da segunda guerra mundial este livro esta introdução que ele faz aos textos de Nicolaus Cusanos o título do livro se não me engano é Nicolaus Cusanos obras escolhidas aos que velho te ver editado por por Bertalanff o Bertalanff biólogo vai fazer uma introdução em que ele tira de Nicolaus Cusanos toda essa filosofia neoplatônica ele não vem portanto como a gente poderia esperar pela tradição do idealismo alemão ele vem diretamente de Cusanos e eu não consegui localizar quem na Universidade de Viena levou o Bertalanff a isso mas naquela época na Universidade de Viena a gente sabe que estava o círculo de Viena e ele no livro ele diz que o círculo de Viena não lhe agradava muito e não sei qual é o outro professor ao qual ele se agregou para fazer esse trabalho e ele faz então uma introdução sobre Nicolaus Cusanos em que tudo aquilo que vai reaparecer na Teoria Geral de Sistemas está dito na linguagem da tradição do Cusanos mas está dito também ele traduz ele cria a terminologia que vai entrar na nossa tradição quando nós falamos de System Theory e este este livro do Bertalanff essa introdução do Bertalanff com tradução de textos escolhidos do Cusanos é um livro tão raro que ele não existe na biblioteca de Innsbruck pior não existe na biblioteca nacional de Viena e há um exemplar espero que não tenha entremente se perdido na Universidade da Biblioteca da Universidade de Viena Universität Bibliothek mas não na nacional biblioteca e em Munique não encontrei em Frankfurt na Deutsche Bibliothek também não encontrei então é um livro realmente raro mas é a melhor maneira da gente ver como é que a tradição neoplatônica passa pelo Cusanos e vai ser modernizada adjornada com o nome de teoria de sistemas lá nos Estados Unidos o próprio Bertalanff sentiu que a terminologia estava antiquada estava ultrapassada e traduziu isso então quando eu digo que a forma moderna de dialética é a teoria de sistemas eu estou montando essa tradução e essa introdução e a tradução o fato de ele ter se debruçado sobre Nicolau dos Cusanos mostra a linha da tradução e se alguém viajar e for a Viena veja se consigo um cópia desse livro que é uma realidade total depois de ver é que eu vi que em nenhum lugar eu o encontrava então só como observação para ver o que nós estamos fazendo e o que eu estou fazendo é teoria de sistemas quase total eu subscrito assino embaixo e vice-versa muita gente da teoria de sistemas ouve o que eu estou falando assino embaixo bom só esse parênteses porque esse livro é raro e se alguém encontrar a gente tem que salvar porque lá na Europa eu acho que o pessoal não se deu conta nos Estados Unidos também não e a International Society for System Theory também não se deu conta de que esse livro é mais importante ainda na minha opinião que o próprio General Society Bom isso posto para as objeções e muitas objeções que foram feitas eu primeiro quero fazer uma observação para o Nelson e para o Margut também que ontem eu já fiz eu tenho repetido muito brevemente eu quando escrevi esse livro primeiro eu não sou lógico todo mundo sabe segundo quando eu escrevi esse livro eu não escrevi para publicar eu escrevi esse livro com um acerto de contas comigo e com o Hegel e fiz as formalizações sabendo da precariedade delas então o que deveria ser feito é fazer um único sistema e bota então poucos axiomas poucos postulados e aí a gente vai deduzindo tudo isso seria o ideal esse ideal eu como não sou lógico e não tenho condições técnicas para isso eu tentei fazer junto com o Soares da Universidade de Caxias do Sul só que o pavor pegou o Soares e quando chegamos na lógica no fim da lógica do ser o Soares estava quase morto e pediu para acabar assim não dá o Soares é excelente lógico domina completamente as técnicas e eu não domino e nós publicamos na revista da Unicinos aqueles textos formalizados aqueles estão pela mão do Soares e lá o Nelson vai encontrar que não há axiomas desnecessários está dito qual é o contexto que tem então o ideal do Soares é aquilo que o Nelson falou um sistema lógico e não como ele mesmo disse de mim eu arruinei o sistema eu fragmentei e traduzi os pedaços fazendo postulados que se repetem aliás porque no cálculo original era uma coisa só aí eu separei e não tirei os axiomas desnecessários não está errado isso aí para mim foi o bálsamo para a minha alma erro não tem agora tem axiomas desnecessários tem muita coisa é uma objeção principal do Nelson são dois discursos paralelos mas antes de entrar eu vou falar de um problema para mim muito grave e que é um núcleo talvez foi levantado tanto pelo Margut como pelo Nelson e para qualquer discurso que a gente trate de dialética eu chamo de tradução dialética como é que a gente qual é a regra ou a gênese da construção dos opostos este problema claro que eu me deparei com ele como se faz a construção dos opostos e aqui eu para me defender durante um longo período em que eu estava trabalhando mais Hegel dentro da universidade na universidade federal depois na PUC com a CAPES e CNPQ e os lógicos me controlando eu digo não se trata de contradição e sim contrariedade bom seria fácil se fosse tão pouco assim Hegel fala especialmente contradição e eu não uso essa palavra porque no século XX dizer que contradição é a síntese entre identidade e diferença é simplesmente escandaloso demais então em vez de falar em contradição eu uso a palavra coerência agora vocês imaginem a barbaridade o que Hegel chama de contradição eu chamo de coerência bom é isso mesmo e o que Hegel queria dizer é isso nesse ponto eu vou defender Hegel ele faz muitos erros mas ele não é esse o grande problema que foi levantado tanto pelo Margut como pelo Nelson que eu considero central é qual é o mecanismo a regra de construir contrários no quadrado lógico que foi citado pelo Nelson claro que nós sabemos o que é contradição o que é contrariedade e no quadrado lógico clássico a gente trabalha com proposições proposições então todos os homens são mortais nenhum homem é mortal alguns homens assim isso aqui foi feito por Aristóteles e por Abelardo e isso entrou na lógica contemporânea entrou Manantropo Margut bota isso em dúvida no fim do livro dele desnecessário o quadrado lógico eu acho desnecessário mas é um bom instrumento dentro desse instrumento do quadrado lógico inclusive está na capa de um livro antigo meu é a contrariedade que funciona e não a contradição mas o problema é o mais grave o problema é que os dialéticos praticamente todos inclusive Platão tem enorme dificuldade de construir o contrário então o exemplo do Nelson foi brilhante qual é o contrário francês no ano tal é o inglês em 1914 em 1914 rola mão exatamente aí está o ponto qual é a regra de construção de contrários a regra de construção do contraditório é relativamente simples se a gente trata de proposições então tem o contraditório tem o contrário todos os homens são mortais nenhum homem é mortal então a partir da proposição todos os homens são mortais eu tenho um sujeito lógico que é homens no no com o quantificador universal tem um predicado e eu vou negar agora fazer todos os homens são mortais nenhum homem é mortal é a contrariedade alguns homens não são mortais é o contraditório ou seja se eu escrevo na pedra todos os homens são mortais e alguém me traz um homem que não é mortal aquela frase universal está refutada então o contraditório é em Abelardo alguns o contrário na proposição é fácil porque a gente já tem o sujeito e já tem o predicado o grande dodói de todos os dialéticos desde Platão que diz que não pode ser escrito e não deve ser escrito isso é difícil demais na sétima carta passando pelo cruzamos passando por Hegel por todos eles há imensa dificuldade de dizer o que é o contrário porque eles não tratam de proposições inclusive Hegel diz expressamente na hora que eu faço uma proposição eu estou falseando tudo de sorte que ele começa a ciência da lógica o primeiro capítulo com uma frase sem sujeito lógico ser puro ser ser sem nenhuma determinação ponto aí vem a pergunta que Aristóteles faz no livro Gama de que que tu estás falando? o lógico tendo uma proposição com o sujeito predicado pode fazer com muita facilidade a construção da contrariedade e do contraditório também mas se ele não tem este sujeito lógico não tem esse predicado ele vai começar a operar com coisas que a lógica formal de Aristóteles até hoje não dá conta e aí virá a pergunta dos lógicos para mim agora defendendo a tradição dialética e como é que tu fazes? e eu vou dar a resposta que foi mencionada pelo Nelson eu vou dizer que o filósofo tem que ler jornal ou seja entra um elemento ao posterior tremendamente forte aqui porque a contrariedade ou a contradição aqui ela se faz entre cão e gato entre francês e inglês ou francês e alemão e eu tenho que ler jornal e tenho que datar porque senão eu não consigo fazer montar isso então como é que o que que Hegel tentou fazer na ciência da lógica a partir de conceitos bem abstratos por esse movimento de negar tese negar antídese e construir uma síntese isso aí para formalizar é impossível eu não conheço nenhuma lógica ou nenhuma forma de formalizar isso duramente o motivo principal não é a síntese a síntese talvez até a gente conseguisse introduzindo o que o Nelson chamou de functores o que o mais grave é como é que eu faço a gênese do oposto eu tenho o francês eu tenho o inglês eu tenho o alemão como é que eu faço a construção disso a minha resposta na linguagem natural é que isso é ler jornal e isso portanto só surge na história e só surge dentro da linguagem agora o estranho é que essas linguagens conhecidas nossas todas trabalham com isso trabalham com opostos e esses opostos são por esse aspecto a posteriori portanto contingentes o contrário de francês é uma vez o inglês outra vez o alemão e eu teria que fazer para fazer filosofia pegar os dois lados e agora pegando uma coisa que o Margut disse ele tratou esse primeiro ponto a gênese dos contrários eu não sei a não ser saindo da história e da portanto da linguagem natural e não conheço nenhuma maneira de formalizar então em oposição àquilo que o Soares queria fazer eu nesse livro o que tem de lógica nesse livro Nelson não tem a menor pretensão de ser um sistema lógico se disse expressamente eu arruinei o sistema lógico o sistema dialético sim porque como eu peguei pedaço por pedaço e tenho uma quantidade muito grande exageradamente grande de postulados isso por um lógico é pecado mortal mortal ou pelo menos venial grave mas por outro lado eu estou incentivando lógico ele foi obrigado para fazer a apresentação dele aqui a ler o meu livro todo e ele é lógico eu não sou ele agora pode se sentar e assim como ele fez a demonstração da existência de Deus em lógica modal ele pode talvez inventar a dialética botando functores que eu não sei eu fiz um cálculo de primeira predicada de primeira ordem porque aí está acontecendo o que aqui está acontecendo eu cutuquei esses lógicos e analíticos para que eles afinal de contas nos apresentem uma forma decente de pensar isso porque eu não acredito que seja impossível traduzir de uma linguagem para outra e uma coisa tão importante como a tradução dialética não dá para deixar no lixo ou no limbo quer dizer haver uma maneira de trazer de volta para dentro de uma discussão dentro dos quadros analíticos lógicos a proposta do Margut foi extremamente interessante porque ele tem os dois discursos que se opõem e ele disse expressamente a frase foi essa tudo sempre tem dois lados e ele diz dois eu faço então dois do muito boa tarde a todos retomamos aqui os trabalhos é a última parte do nosso coloque é essa parte mais acadêmica que estamos aqui de discussões de horas e diante e amanhã teremos então a partir das 10 horas a gestão especial do conselho universitário nessa última parte então desse último bloco nós vamos ter a mesma dinâmica são três conferências de meia hora a cada em sequência depois de um pequeno intervalo de 10 minutos voltamos para os debates quem nos fala agora então é o professor Paulo Margut da UFMG apresentado da UFMG universidade com a qual coopera e atualmente trabalhando na FAGE pelo horizonte que é a progressão do ISO da uma condição de faculdade de filosofia e teologia com os estudos também muito obrigado Paulo por ter assistido o convite tem uma palavra bom inicialmente eu gostaria também de agradecer pelo convite feito sempre é um prazer a oportunidade de estar aqui discutindo com os amigos aqui do sul e principalmente discutindo as ideias do Cine Lima e já é uma coisa que a gente faz há algum tempo eu vou como o título é Dialética e Formalização eu vou pedir desculpas para as pessoas que já ouviram alguma coisa a esse respeito da minha parte porque vai haver algum repeteco evidentemente eu não consegui inventar nada de novo nessa história mas eu vou tentar pelo menos dar uma forma um pouco diferente à minha exposição e vou aproveitar também para dar uma pequena resposta algumas objeções que o Júlio Cabreira me fez num texto mas eu infelizmente não conheço o texto mais recente dele que ele disse que dialeticamente já superou o anterior eu vou ficar com alguma coisa relacionada ao texto anterior mas eu acho que no cerne muito possivelmente a gente vai tratar do mesmo problema então com relação a essa questão da Dialética e Formalização eu vou começar deixando bem clara a minha posição porque me parece que isso vai ajudar inclusive a entender o que eu penso a respeito e uma certa resposta que eu vou dar as objeções que o Cabreira me fez eu penso que a lógica formal ela é claramente inadequada quando a gente vai trabalhar domínios que envolvem historicidade temporalidade e causalidade ela não dá conta de resolver esses problemas porque ela é estática ela é uma lógica em que o movimento só pode trazer problemas para ela ela só consegue funcionar quando a gente tem as coisas muito certas nos seus mínimos detalhes e todas as vezes que o movimento é introduzido nós temos geralmente a presença de contradição e vocês sabem que quando há alguma contradição na lógica formal tradicional a coisa entra em pane vamos dizer assim é como se a gente pudesse dizer igual a gente encontra em programa de computador mas esse programa realizou uma operação ilegal e terá que ser desligado então isso é o que normalmente acontece quando a lógica formal depara com alguma dificuldade agora acho também o que eu diria que é a importância do Hegel nessa história ele reconhece a insuficiência da lógica formal e tenta construir uma lógica alternativa para lidar com esses elementos então eu acho que deixa bem claro isso na minha opinião a lógica formal sozinha não dá conta de entender a complexidade da realidade e por outro lado Hegel tem uma importância muito grande no sentido que ele tentou fazer alguma coisa nessa direção mas o problema é que apesar do Hegel estar muito bem intencionado ele enfrenta uma série de dificuldades a primeira dificuldade que me parece assim talvez a mais complicada de todas é o fato de que a partir da tese a gente consegue gerar a antítese eu confesso que eu não consigo imaginar um sistema lógico manipulável tratável em que a gente possa sair da tese e chegar na negação da tese como se isso fosse uma coisa tranquila então esse é um primeiro problema que eu vejo o segundo é que a síntese hegeliana ela é entendida em primeiro lugar como uma superação daquilo da oposição mas ao mesmo tempo ela é entendida como uma conservação dessa oposição então a síntese nesse sentido ela se torna inconsistente e quando a gente trabalha com uma síntese inconsistente a gente cai do ponto de vista formal cai na trivialidade pode provar tudo e do ponto de vista vamos dizer assim da filosofia do Hegel a gente não está muito longe disso porque realmente a filosofia do Hegel prova ou tudo ou quase tudo então nesse sentido e eu pessoalmente eu acho complicado uma teoria que tenta provar tudo que quando ela explica tudo fica muito difícil da gente contradizer essa teoria da gente poder avaliar efetivamente essa teoria então me parece que isso constitui um problema e evidentemente o outro problema é que ao fazer ou a entender a dialética do jeito que ele entende o Hegel abandona praticamente a lógica formal a lógica formal deixa de ser interessante para ele porque ela não tem nada a ver com aquilo que ele realmente está pretendendo agora uma outra dificuldade é que graças a isso a formalização da lógica dialética é extremamente problemática vou dar um exemplo aqui de formalização que é o caso da lógica para consistente ela consegue formalizar sistemas em que a gente tem contradição e sem cair na trivialidade então a gente tem por exemplo A e não A uma fórmula dessas ela pode acontecer perfeitamente no sistema e o sistema não cai na trivialidade mas em compensação a gente vê claramente que o sistema se torna interessante apenas porque ele permite também o que o Milton da Costa chama de proposições bem comportadas que são aquelas nas quais vale o princípio de não contradição e aquelas proposições bem comportadas delas se deduzem todas as leis lógicas tradicionais então o sistema dele é o seguinte de um lado você tem lá proposições que coexistem com a sua negação mas fica um parado lá como se está lá coexistindo e daí e as proposições bem comportadas a partir das quais a gente pode deduzir alguma coisa e essa formalização produz na minha opinião uma lógica extremamente estática que não inclui movimento e que portanto na minha opinião se a gente tentasse formalizar pelo viés da lógica para a consistência a gente não estaria formalizando nada aí é saber se formalizando pelo viés proposto pelo Sino e Lima se a gente sai com alguma coisa se consegue resolver então isso eu vou analisar posteriormente porque aqui eu estou só falando dos problemas que eu vejo no Hegel quer dizer a formalização eu acho problemática e o outro problema que me parece muito característico também é o seguinte a dialética hegeliana é ótima quando a gente vai estudar a história a evolução histórica instituições sociais e sua evolução histórica e é péssima quando a gente vai estudar a natureza inclusive normalmente os estudiosos de Hegel costumam saltar a filosofia da natureza e inclusive eu não me lembro quem foi que falou mas disse que a filosofia da natureza em Hegel é a parte vergonhosa do sistema se a gente pegar vamos dizer assim o exemplo de um outro autor que tentou fazer coisa parecida que foi Engels aí realmente a coisa fica vergonhosa até onde pode ser a ciência dialética não me parece que ela possa realmente ser aplicada à natureza com facilidade mas ela pode ser aplicada com muita flexibilidade com muita desenvoltura ao aspecto social talvez seja por isso inclusive que os hegelianos geralmente tem uma tendência a trabalhar mais a dimensão histórica aplicar a dialética à dimensão social e à historicidade e deixa de lado a natureza porque realmente aquela é uma parte difícil de se lidar bom isso vamos dizer assim seria o conjunto das dificuldades que eu vejo na abordagem hegeliana na tentativa dele de criar uma lógica alternativa quer dizer teve muito boa intenção está tentando resolver um problema concreto importante mas na minha opinião ele não conseguiu e as dificuldades que eu estou apresentando são apresentadas aqui como indícios ou indicações de que ele não conseguiu bom vamos ver agora a solução proposta pelo Cine Lima o Cine Lima ele propõe manter a lógica formal e a formalização quer dizer na perspectiva dialética que ele está tentando desenvolver ele tenta manter a lógica formal e ao mesmo tempo a possibilidade de formalização e nisso inclusive ele se coloca numa posição complicada porque os hegelianos certamente não vão gostar disso os hegelianos acham que a lógica formal é só um capítulo da lógica dialética e agora nós vamos explicar a parte pelo todo e isso não vai dar certo então ele fica numa posição meio desconfortável em relação aos hegelianos que não vão gostar disso mas ele também vai ficar numa posição desconfortável em relação aos pensadores de tendência analítica como é o meu caso por exemplo porque a gente vai achar que a dialética não é formalizável que a dialética ela tem dificuldades de formalização e em virtude disso eu diria até que o Cine Lima fica numa posição bastante ímpar no contexto do debate filosófico brasileiro porque ele está com todo mundo contra ele então tem que ter coragem para se colocar numa posição dessas mas de qualquer maneira eu vou tentar discutir aqui não vai ser exatamente de um ponto de vista estritamente analítico porque eu tenho a impressão que a filosofia analítica também ela já está meio superada então não pense aqui que tudo que eu estou falando é assim alguma coisa que um pensador analítico de carteirinha está defendendo tem muitas coisas que eu não colocaria a mão no fogo por elas com muito ardor não com muita convicção melhor dizendo então eu vou tentar fazer uma análise e mostrar como que eu vejo a questão quer dizer o Cine Lima ele troca a contradição pela contrariedade na oposição dialética isso é um movimento interessante porque trocar a contradição pela contrariedade significa que a tese e a antítese elas já admitem alguma forma de coexistência principalmente na síntese mas a gente não pode esquecer que quer dizer e isso evidentemente permite então que ele tenha uma síntese em que tanto a tese como a antítese podem ser superadas porque duas proposições contrárias elas podem ser falsas ao mesmo tempo duas contraditórias não então se as contrárias podem ser falsas ao mesmo tempo isso abre espaço para uma síntese então a tentativa do Cine Lima do ponto de vista lógico é esse trocar basicamente a contradição pela contrariedade e com isso ele consegue compatibilizar a síntese mas isso na minha opinião bom outros detalhes antes de chegar às críticas que eu tenho a fazer em relação a isso ele mantém também os predicados hegelianos como por exemplo ser nada ter vir todos os predicados hegelianos que a gente conhece lá na ciência da lógica e estão presentes e então a gente vê que por um lado ele está tentando formalizar está mantendo elementos importantes relacionados ligados à lógica a lógica formal tradicional mas ao mesmo tempo ele mantém alguma coisa de fundamental que pertence ao sistema hegeliano e para completar entra até um elemento bastante original aqui a tentativa que ele tem de acoplar essa dialética que ele propõe dessa maneira com uma abordagem sistêmica de caráter transdisciplinar então aí realmente e na minha opinião a versão assim Hegel no século XX ou no século XXI é a abordagem transdisciplinar isso eu não tenho dúvida que agora o que que isso tem realmente de Hegel ou de neoplatonismo são outros 500 mas eu acho que o Sinelima aponta na direção certa é por aí que a gente pode encontrar alguma forma de explicação próxima do espírito do hegelianismo bom é as oposições ou mesmo as críticas que eu teria a fazer ao Sinelima em relação a proposta dele são as seguintes em primeiro lugar ele usa a contrariedade mas a contrariedade se ela ajuda na constituição de uma síntese se ela compatibiliza a síntese ela enfraquece o movimento porque o movimento histórico ele tem que funcionar na base da contradição tem que ser uma oposição forte e a contrariedade já não é uma oposição tão forte quanto a da contradição então na minha opinião o apelo à contrariedade enfraquece o movimento histórico que enfraquece a oposição a segunda coisa é que a síntese ela vai existir a partir da eliminação da tese da antítese porque as duas tem que se tornar falsas para que a síntese possa acontecer mas se as duas se tornaram falsas não há conservação só há superação então eu tenho a impressão que isso também constitui um problema lógico importante que precisaria ser levado em conta nessa análise e outro detalhe é que os predicados hegelianos eles são predicados que eu penso assim extremamente genéricos extremamente vagos e que estão em busca de uma semântica é como se por exemplo vamos supor os três primeiros predicados que o o o o o e o devir por exemplo né esses três primeiros predicados eles eu poderia dizer o seguinte olha eu quero trucar o cinema no sentido que ele me mostre alguma coisa no mundo que ele possa chamar de ser de nada ou de devido em sentido assim geral do jeito que está sendo colocado e tem muitos outros predicados né que são formulados da mesma maneira eu não estou me lembrando de nenhum deles aqui mas por exemplo tem momentos por exemplo x é determinadamente indeterminado algumas coisas assim esse tipo de predicado eu truco né eu assim eu gostaria de ver né alguma coisa no mundo alguma entidade né porque é uma função proporcional x é não sei o que lá né f de x por exemplo então eu truco no sentido seguinte eu gostaria que me mostrassem uma entidade x né um argumento para essa função e isso seria dar uma semântica para esses predicados então eu acho que a formalização do sino e lima ela tem esse esse problema de que ela está em busca de uma semântica né um modelo é necessário achar um domínio do mundo né que seja capaz de entidades que sejam capazes de satisfazer esses predicados e eu não acredito que vai ser possível encontrar um domínio no mundo com entidades que sejam capazes de satisfazer os predicados que o Silvio Lima usa né então isso é um problema um outro aspecto é que o uso da abordagem sistêmica né realmente ela é um novo modo de explicar a historicidade a temporalidade a causalidade né mas não podemos esquecer que essa abordagem sistêmica ela faz isso com a lógica formal e sem a dialética ela não precisa da dialética a dialética que o Silvio Lima está propondo seria um acréscimo e talvez desnecessário que a gente poderia cortar com a navalha de oca então assim se nós estamos tentando entender né como por exemplo que a abordagem sistêmica tentaria explicar como é que chega a partir da singularidade que gerou a grande explosão como é que chegou a nós seres humanos vivendo em sociedade e aqui discutindo as ideias do Silvio Lima né essa abordagem na minha opinião ela não precisa da dialética ela pode usar apenas a lógica formal que ela chega às mesmas conclusões então isso constituiria um outro problema e aliás tem que lembrar que a perspectiva dialética nós sabemos ela é a maior dificuldade dela é quando é aplicada à natureza é aplicada à sociedade ainda funciona mas aplicada à natureza as coisas se complicam e tanto se complicam que por exemplo uma pentezinha o Silvio Lima por exemplo pelo que eu me lembro se você não mudou de ideia acredito que não o Silvio Lima considera por exemplo que o universo é auto-organizado e assume uma posição panenteísta na minha opinião nós não podemos pela abordagem sistêmica é inconsistente dizer que o universo é auto-organizado o universo tem que ser entrópico ele não pode ser auto-organizado é dentro de um universo entrópico que existe a possibilidade de surgirem sistemas auto-organizados a condição básica para aparecimento de um sistema auto-organizado é a existência de um meio entrópico então se o universo for auto-organizado ele deixa de ser entrópico e se ele deixar de ser entrópico nós não temos a possibilidade de outros sistemas contidos no universo poderem se organizar como sistemas auto-organizados e um outro problema que também me parece importante aí é que a posição panenteísta do Silvio Lima seria mais compatível com a ideia de um universo entrópico do que com a de um universo auto-organizado porque o panenteísmo vê tudo em Deus e ao mesmo tempo reconhece que o que nós conseguimos ver de Deus não é tudo então esse universo entrópico dentro do qual estão os sistemas auto-organizados ele não é tudo nós não tivemos acesso a tudo o limite que nós chegamos é isso há um meio há um ambiente que é entrópico que é esse universo em expansão que surgiu a partir da grande explosão e esse universo em expansão ele contém no seu interior sistemas auto-organizados mas ele mesmo nós não sabemos se ele é auto-organizado e nem sequer quer dizer muito possivelmente ele faz parte de alguma coisa maior mas a qual nós não temos acesso porque o máximo que nós podemos chegar é esse universo entrópico em expansão então é nesse sentido que eu acho que fica difícil a gente aplicar a dialética mas de qualquer maneira eu acho que o Silvio Lima tem toda a razão quando ele vê a perspectiva transdisciplinar a abordagem sistêmica como sendo uma versão contemporânea do neoplatonismo e do hegelianismo agora é claro uma versão contemporânea significa mudando-se inúmeras coisas fica o espírito por exemplo eu aqui estou aceitando o espírito de Hegel no sentido de que a gente tem que explicar entender a realidade complexa e a temporalidade da realidade mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu não preciso da dialética para fazer isso então evidentemente tem que ver até que ponto efetivamente a perspectiva transdisciplinar ela contém elementos do hegelianismo ou mesmo do neoplatonismo eu acho que o espírito a ideia geral estará presente mas é só isso muitas e muitas outras coisas são novas completamente diferentes e aliás até bom que seja porque realmente nós estamos vivendo uma situação em que o desenvolvimento científico está muito além do que o Hegel tinha condição de perceber na época dele então já fez muito fazendo o que fez mas evidentemente tinha que haver algum limite e certamente o que nós estamos fazendo hoje também mais à frente outras pessoas vão achar que deixa a desejar em função de novas descobertas de novas teorias que vierem a ser propostas bom, então diante dessas dificuldades que eu vejo na solução do Cine Lima então qual seria a minha proposta que aí então seria a minha proposta em dois sentidos contra a proposta do Cine Lima e ao mesmo tempo dando alguma resposta meio tentativa vamos dizer assim porque eu não sei exatamente qual é a ideia hoje do Cabreira mas dando alguma resposta a ele também então a minha proposta é a seguinte primeiro eu acho que nós temos que aceitar o projeto hegeliano de tentar explicar a historicidade a temporalidade e a causalidade e nesse sentido eu acho que todos nós estamos de acordo porque o Cabreira disse que a lógica isso é importante a realidade nós temos que ser capazes de entender isso os hegelianos acham isso e Cine Lima também acha isso então nesse ponto eu acho que não tem problema nenhum agora a minha proposta é a seguinte aí agora contra Cabreira mas ainda em alguma simpatia com o Cine Lima seria manter a lógica formal para explicar isso mas agora contra Cine Lima manter a contradição não ceder nesse passo nesse aspecto manter a lógica formal e manter a contradição e nesse aspecto eu tenho a impressão que eu estaria mais do lado dos pensadores de tendência analítica e aqueles que defendem uma abordagem transdisciplinar agora aqui evidentemente vale a pena fazer alguns comentários porque as principais críticas que o Cabreira me fez foram praticamente nesse sentido tem momentos que eu digo olha a única coisa que nós temos disponível o melhor que nós temos é a lógica formal então se é o melhor que nós temos vamos tentar trabalhar com isso não há o que possa ser feito enquanto a gente não tiver uma alternativa melhor vamos trabalhar com essa e não é minha opinião quando isso acontece nós estamos usando aquilo como um padrão de racionalidade mas esse padrão não é absoluto é o que nós temos e eu diria eu estou disposto a trocar de padrão se alguém me mostrar o melhor só não troquei até o momento porque não me mostraram o melhor só isso agora por que eu acho isso por exemplo vamos supor o caso das lógicas alternativas tem lógica trivalente tetravalente lógica paraconsistente lógica fúzia etc e tal como é que pode tantas lógicas assim e a lógica bivalente freguiana continuar a achar que ela vale de alguma coisa na minha opinião é muito simples isso todas as vezes que eu estudei alguma lógica dessas alternativas por exemplo lógica fúzia que a gente poderia traduzir como lógica imprecisa essa lógica ela funciona da seguinte maneira ela ela tenta definir predicados do tipo por exemplo x é normal esse é um predicado muito difícil da gente estabelecer limites para ele o que é ser normal o que é ser anormal ou então por exemplo x é velho x é jovem tem que haver uma delimitação e esses predicados que não tem essa delimitação é que são estudados pela lógica imprecisa e ela os algoritmos que ela utiliza para resolver os problemas funcionam da seguinte maneira ela a primeira coisa que se faz a gente recolhe os dados e esses dados são imprecisos mas depois que recolheu esses dados a gente torna preciso e aí faz todos os cálculos necessários depois que fez os cálculos chegou ao resultado aí devolve para a imprecisão tem um capítulo intermediário que é um capítulo um tanto lógico formal vamos dizer assim mas eu diria mais todas as etapas são da lógica formal e eu explico por que porque eu não preciso de construir um computador impreciso para trabalhar a lógica imprecisa eu posso trabalhar a lógica imprecisa com um computador binário de lógica formal bivalente qual lógica trivalente eu posso usar um computador binário para fazer isso olha inúmeras lógicas eu posso eu não sei se todas evidentemente mas inúmeras a gente pode fazer isso e as alternativas que não pode até hoje não se revelaram melhores do que a lógica formal para resolver os problemas que nós temos a resolver e por exemplo o que eu estou dizendo é isso eu estou aqui falando estou vendo minha imagem ali refletida na televisão o Jair está lá em cima também o que possibilitou isso foi a lógica formal coloca a lógica dialética e me fala se vocês vão conseguir fazer isso não vão é o que eu tenho a dizer pega um jumbo por exemplo e põe esse jumbo para o piloto automático do jumbo manda ele pilotar automaticamente o jumbo e aterrissar usando lógica dialética não vai pilotar entendeu não vai então então o que eu estou querendo dizer é isso é como diz o Quine tem um um cerne duro das nossas crenças que é muito difícil da gente mexer dá um trabalho danado mexer nisso é quase assim é uma tarefa hercúlea fazer isso não é impossível e pode ser que algum dia seja feita mas no momento não dá para fazer no momento está funcionando o melhor que nós temos é isso e é desse jeito está funcionando então eu acho que eu me sinto no direito de usar essa lógica que está funcionando que tem essa característica está comprovadamente eficaz eu acho que eu me sinto no direito de usá-la como um critério para rebater a proposta da dialética olha comparando essa lógica com a dialética essa lógica leva vantagem então eu preciso ficar com ela por isso que eu proponho que se mantenha a lógica formal e que se mantenha a contradição agora vamos dizer assim essa vamos dizer assim é como se o Júlio disse que eu estou sendo reducionista nesse momento eu até aceito ser chamado de reducionista mas eu não sou reducionista fanático eu estou só dizendo que olha do jeito que está no momento é preferível fazer isso porque é o melhor que nós temos se alguém oferecer melhor eu aceito mas eu estou trocando o Cine Lima no sentido que eu acho que ele não está oferecendo uma coisa melhor é só isso que eu tenho a dizer então nesse aspecto assim o fato de eu estar usando a lógica formal realmente significa o seguinte eu estou reconhecendo que a dialética é uma teoria lógica diferente mas é justamente pelo fato de ela ser uma teoria lógica diferente que eu acho que ela é inadequada quadra no momento não é porque ela é diferente porque isso aí tudo pode acontecer por exemplo em um determinado momento disseram o seguinte olha a perspectiva extensional não explica a parte intencional do conhecimento humano então azar da perspectiva intencional isso é um problema dela daí vem o Quart e fala assim não azar da perspectiva intencional porque significa que ela não é tratável e eu só posso tratar com isso então sempre tudo tem dois lados e é uma questão de opção que a gente tem que fazer então em função dessa situação é que eu acho que na opção feita a minha proposta é que realmente nessa incomensurabilidade que a gente tem da lógica dialética e da lógica formal no momento a lógica formal tem mais capice para enfrentar os problemas do que a lógica dialética isso é um argumento pragmático não é um argumento baseado em nenhuma ideia de racionalidade absoluta ou seja lá o que for bom é e agora como é que seria possível conciliar lógica formal com tradição e historicidade a minha proposta é o seguinte eu chamo isso de complementaridade descritiva eu diria o seguinte gente a realidade é complexa mesmo muito mais complexa que a gente está pensando e nós com a nossa lógica formal não damos conta de abarcar toda essa realidade então o que a gente faz vamos olhar a realidade desse viés aqui usando a lógica formal e usando a contradição e a gente descreveu esse aspecto da realidade agora vamos descrever esse aspecto aqui usando a lógica formal e usando a contradição é claro que pode acontecer da gente ter duas descrições completamente excludentes e contraditórias mas como essa está num domínio de descrição que eu fiz questão de separar desse domínio de descrição eu não tenho contradição é só não misturar é o que é a proposta do Bohr no princípio de complementaridade dele ele diz olha o que é o elétron o elétron você faz um determinado experimento ele age como partícula você faz outro experimento ele age como onda então isso é contraditório qual é a saída que ele encontrou quando ele for onda você esquece que ele é partícula quando ele agir como onda e trata só do aspecto ondulatório agora quando ele der uma de partícula você trata só como partícula e esquece que é onda então você tem dois domínios diferentes de descrição os dois são complementares porque eles estão descrevendo uma realidade que é complexa a síntese está na realidade complexa mas não está no discurso então o que eu proponho é isso uma dialética em que no nível do discurso não há síntese porque nós temos níveis de domínios de descrição diferentes e logicamente excludentes e no nível da própria realidade nós temos síntese mas essa síntese é inacessível ao nosso discurso isso evidentemente abre inclusive uma uma janela para um tipo de experiência intuitiva que a gente pode ter da realidade e eu acho que é só esse tipo de experiência intuitiva que algumas pessoas poderiam chamar até de experiência mística é esse tipo de experiência em que a pessoa vê a coincidência dos opostos esse tipo de experiência vai te dar a realidade como ela é mas não tenta colocar em palavras não porque isso vai ser complicado você vai falar do círculo quadrado é como diz a sua Alice Lispector ela diz assim tenho que não indagar sobre o mistério senão eu traio o milagre consegui lembrar então não pergunte sobre o mistério da realidade senão você vai trair o milagre da realidade a minha proposta seria essa quer dizer por um lado você usa a lógica formal para lidar nos diversos aspectos da realidade não há problema nesse sentido mas mantenha cada domínio de descrição devidamente separado dos outros porque se misturar os domínios vai dar tilt aí nós vamos ter problema então evita misturar os domínios de descrição mas se quiser ver a realidade como ela é o melhor é apelar para uma experiência de caráter estético de caráter místico porque essa experiência vai dar mas de maneira totalmente inesprimível aquilo que realmente caracteriza a realidade bom meu tempo já esgotou era isso que eu tinha a colocar espero que sirva de alguma coisa aí no nosso debate né obrigado obrigado Margot nós passamos para a segunda conferência da tarde Sofia Stein na Universidade de Caxias professora Sofia já foi professora na Universidade Federal de Goiás Universidade Federal de Pelotas e agora está em Caxias e a conferência terá o título analítica versus dialética considerações críticas obrigado Sr. Ciro por ter aceito o convite eu gostaria de agradecer imensamente o convite que eu sei que partiu do professor Cirnelina para que eu falar enfim participasse desse coloquio desse evento e eu realmente me sinto além de honrada me sinto no lugar certo porque o professor Cirnelina enfim foi um dos meus primeiros professores de filosofia e marcou realmente a minha trajetória acadêmica de forma decisiva então é uma grande honra estar aqui hoje bom eu então vou fazer algumas considerações a partir do livro do do Cirnel depois de Hegel contribuindo de alguma forma para a discussão que ele enfrenta aqui no livro a partir de uma perspectiva mais analítica então contrafondo alguns poucos argumentos alguns argumentos enfim levantados no livro mas também concordando não só discordando concordando com várias afirmações feitas pelo professor Cirnelina neste livro bem com o Cirnelina Hegel realmente parece fácil não é não só Hegel como também a história da filosofia como suminitora que fui durante dois anos pude vivenciar a inteligência e a gentileza humana do professor Cirnelina era então questionada por muitos acerca do porquê de auxiliar em aulas de história da filosofia e filosofia moderna sendo que também iniciava meus passos na lógica e na filosofia analítica minha resposta não era difícil não só em seu livro como também em suas aulas de introdução à filosofia como tive em 1984 e em seus seminários sobre a fenomenologia do espírito em 86 Cirnelina transitava dos pré-socráticos até os neo-hegelianos contemporâneos com tal clareza e lucidez que a nós alunos iniciantes a filosofia parecia apresentar uma totalidade uma coerência digna da dedução lógica mais rigorosa da mesma forma nas aulas específicas sobre a obra de Hegel éramos desafiados a acompanhar as reflexões de cunho estritamente filosófico que versavam sobre o desenvolvimento do conhecimento e da história e mostravam a relação estreita entre o pensar e a realidade dos fatos por meio do movimento dialético do pensamento a certeza sensível se desdobrava em saber absoluto de forma tão natural que nos parecia muito óbvio o trajeto do pensamento percorrido nas páginas de depois de Hegel podemos identificar a visão de Cirne Lima da história da filosofia a nitidez com que estabelece relações entre as várias correntes da tradição filosófica sem nunca perder de vista os traços definidores de cada filósofo depois de Hegel não é apenas uma obra ambiciosa de reconstrução do pensamento hegeliano é também um panorama preciso da história da filosofia Sinelima inicia seu livro afirmando que o seu neoplatonismo não pretende ser apenas uma dedução a priori porém manteria sua relação com a realidade por meio da introdução dessa dedução de elementos a posteriori como quando Sinelima introduz arbitrariamente um padrão de medida empírico entre os pressupostos que levam a dedução do que seja um processo de medir devido a para ele um dos principais erros de Hegel ser o de tratar tentar deduzir toda a filosofia a partir do puro pensar totalmente vazio os postulados do sistema elaborado por Sirne devem ser hipóteses e não derivações a priori do puro pensar categorias da lógica como pensamento linguagem e ontologia teriam um caráter também empírico não seriam apenas parte de uma rede conceitual dedutivamente perfeita o livro nos dá a nítida impressão de não ser mais um texto hegeliano a novidade supera a preservação da doutrina hegeliana a apresentação de formalizações de pressupostos alguns dos quais presentes na ciência da lógica com a respectiva dedução a partir deles e de hipóteses introduzidas ao longo dessa dedução objetiva além do diálogo com a tradição analítica demonstrar a consistência do raciocínio apresentado no prefácio lemos resolvi manter da ciência da lógica de hegel o último grande sistema neoplatônico a estrutura da obra a disposição dos temas mais importantes todas as soluções com as quais eu concordava mudei radicalmente o estilo de sorte a torná-lo compreensível a um leitor do século XXI então muito boa tarde a todos retomamos aqui os trabalhos é a última parte do nosso coloquio essa parte mais acadêmica de discussão e amanhã teremos então a partir das 20 horas a gestão especial do Conselho Universitário nesta última parte então deste último bloco nós vamos ter a mesma dinâmica são três conferências de meia hora cada em sequência depois um pequeno trabalho de 10 minutos e voltamos para os debates quem nos fala agora então é o professor Paulo Magut da UFMG apresentado da UFMG universidade com a qual coopera e atualmente trabalhando na FAES do Horizonte que é a progressão do nível da uma condição de faculdade de filosofia e teologia dos estudos também muito obrigado Paulo por aceitar o convite bom inicialmente eu gostaria também de agradecer pelo convite feito sempre é um prazer a oportunidade de estar aqui discutindo com os amigos aqui do sul e principalmente discutindo as ideias do Sino e Lima e já é uma coisa que a gente faz há algum tempo eu vou como o título é dialética e formalização eu vou pedir desculpas para as pessoas que já ouviram alguma coisa a esse respeito da minha parte porque vai haver algum repeteco evidentemente eu não consegui inventar nada de novo nessa história mas eu vou tentar pelo menos dar uma forma um pouco diferente à minha exposição e vou aproveitar também para dar uma pequena resposta a algumas objeções que o o Júlio Cabreira me fez num texto mas eu infelizmente não conheço o texto mais recente dele que ele disse que dialeticamente já superou o anterior eu vou ficar com alguma coisa relacionada ao texto anterior mas eu acho que no no cerne muito possivelmente a gente vai tratar do mesmo problema então com relação a essa questão da dialética e formalização eu vou começar deixando bem clara a minha posição porque me parece que isso vai ajudar inclusive a entender o que que eu penso a respeito e uma certa resposta que eu vou dar as objeções que o Cabreira me fez eu penso que a lógica formal ela é claramente inadequada quando a gente vai trabalhar domínios que envolvem historicidade temporalidade e causalidade então ela não ela não dá conta de resolver esses problemas porque ela é estática ela é uma lógica em que o movimento só pode trazer problemas para ela ela só consegue funcionar quando a gente tem as coisas muito certas nos seus mínimos detalhes e todas as vezes que o movimento é introduzido nós temos geralmente a presença de contradição e vocês sabem que quando há alguma contradição na lógica formal tradicional a coisa entra em pane vamos dizer assim é como se a gente pudesse dizer igual a gente encontra em programa de computador esse programa realizou uma operação ilegal e terá que ser desligado então isso é o que normalmente acontece quando a lógica formal depara com alguma dificuldade agora acho também o que eu diria que é a importância do Hegel nessa história ele reconhece a insuficiência da lógica formal e tenta construir uma lógica alternativa para lidar com esses elementos então eu acho que tem que deixar bem claro isso na minha opinião a lógica formal sozinha não dá conta de entender a complexidade da realidade e por outro lado Hegel tem uma importância muito grande no sentido que ele tentou fazer alguma coisa nessa direção mas o problema é que apesar do Hegel está muito bem intencionado ele enfrenta uma série de dificuldades a primeira dificuldade que me parece assim talvez a mais complicada de todas é o fato de que a partir da tese a gente consegue gerar a antítese eu confesso que eu não consigo imaginar um sistema lógico manipulável tratável em que a gente possa sair da tese e chegar na negação da tese como se isso fosse uma coisa tranquila então esse é um primeiro problema que eu vejo o segundo é que a síntese hegeliana ela é entendida em primeiro lugar como uma superação daquilo da oposição mas ao mesmo tempo ela é entendida como uma conservação dessa oposição então a síntese nesse sentido ela se torna inconsistente e quando a gente trabalha com uma síntese inconsistente a gente cai do ponto de vista formal cai na trivialidade pode provar tudo e do ponto de vista vamos dizer assim da filosofia do Hegel a gente não está muito longe disso porque realmente a filosofia do Hegel prova ou tudo ou quase tudo então nesse sentido e eu pessoalmente eu acho complicado uma teoria que tenta provar tudo porque quando ela explica tudo fica muito difícil da gente contradizer essa teoria da gente poder avaliar efetivamente essa teoria então me parece que isso constitui um problema e evidentemente o outro problema é que ao fazer ou a entender a dialética do jeito que ele entende o Hegel abandona praticamente a lógica formal a lógica formal deixa de ser interessante para ele porque ela não tem nada a ver com aquilo que ele realmente está pretendendo agora uma outra dificuldade é que graças a isso a formalização na lógica dialética é extremamente problemática vou dar um exemplo aqui de formalização que é o caso da lógica para consistente ela consegue formalizar sistemas em que a gente tem contradição e sem cair na trivialidade então a gente tem por exemplo há e não há uma fórmula dessas ela pode acontecer perfeitamente no sistema e o sistema não cai na trivialidade mas em compensação a gente vê claramente que o sistema se torna interessante apenas porque ele permite também o que o Nilson da Costa chama de proposições bem comportadas que são aquelas nas quais vale o princípio de não-contradição e aquelas proposições bem comportadas delas se deduzem todas as leis lógicas tradicionais então o sistema dele é o seguinte de um lado você tem lá proposições que coexistem com a sua negação mas se comparada lá com se está lá coexistindo e daí e as proposições bem comportadas a partir das quais a gente pode deduzir alguma coisa e essa formalização produz na minha opinião uma lógica extremamente estática que não inclui movimento e que portanto na minha opinião se a gente tentasse formalizar pelo viés da lógica para a consistência a gente não estaria formalizando nada aí resta-se saber se formalizando pelo viés proposto pelo Silvio Lima se a gente sai com alguma coisa se consegue resolver então isso eu vou analisar posteriormente porque aqui eu estou só falando dos problemas que eu vejo no Hegel quer dizer a formalização eu acho problemática e o outro problema que me parece muito característico também é o seguinte a dialética hegeliana é ótima quando a gente vai estudar a história a evolução histórica instituições sociais e sua evolução histórica e é péssima quando a gente vai estudar a natureza inclusive normalmente os estudiosos de Hegel costumam saltar a filosofia da natureza e inclusive eu não me lembro quem foi que falou mas disse que a filosofia da natureza em Hegel é a parte vergonhosa do sistema se a gente pegar vamos dizer assim o exemplo de um outro autor que tentou fazer coisa parecida que foi Engels aí realmente a coisa fica vergonhosa até onde pode ser é uma a ciência dialética não me parece que ela possa realmente ser aplicada à natureza com facilidade mas ela pode ser aplicada com muita flexibilidade com muita desenvoltura ao aspecto social talvez seja por isso inclusive que os hegelianos geralmente tem uma tendência a trabalhar mais a dimensão histórica aplicar a dialética à dimensão social e à historicidade e deixa de lado a natureza porque realmente aquela é uma parte difícil de se lidar bom isso vamos dizer assim seria o conjunto das dificuldades que eu vejo na abordagem hegeliana na tentativa dele de criar uma lógica alternativa quer dizer teve muito boa intenção está tentando resolver um problema concreto importante mas na minha opinião ele não conseguiu e as dificuldades que eu estou apresentando são são apresentadas aqui como indícios ou indicações de que ele não conseguiu bom vamos ver agora a solução proposta pelo Sino e Lima o Sino e Lima ele propõe manter a lógica formal e a formalização quer dizer na perspectiva dialética que ele está tentando desenvolver ele tenta manter a lógica formal e ao mesmo tempo a possibilidade de formalização e nisso inclusive ele se coloca numa posição complicada porque os hegelianos certamente não vão gostar disso os hegelianos acham que a lógica formal é só um capítulo da lógica dialética e agora nós vamos explicar a parte pelo todo e isso não vai dar certo então ele fica numa posição meio desconfortável em relação aos hegelianos que não vão gostar disso mas ele também vai ficar numa posição desconfortável em relação aos pensadores de tendência analítica como é o meu caso por exemplo porque a gente vai achar que a dialética não é formalizável que a dialética ela tem dificuldades de formalização e em virtude disso eu diria até que o Silvio Lima fica numa posição bastante ímpar no contexto do debate filosófico brasileiro porque ele está com todo mundo contra ele então tem que ter coragem para se colocar numa posição dessas mas de qualquer maneira eu vou tentar discutir aqui não vai ser exatamente de um ponto de vista estritamente analítico porque eu tenho a impressão que a filosofia analítica também ela já está meio superada então não pense aqui que tudo que eu estou falando é assim alguma coisa que um pensador analítico de carteirinha está defendendo não tem muitas coisas que eu não 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 colocaria a mão no fogo por elas com com muita com muito ardor não com muita convicção melhor dizendo então eu vou tentar fazer uma análise e mostrar como que eu vejo a questão quer dizer o Cine Lima ele troca a contradição pela contrariedade na oposição dialética isso é um movimento interessante porque trocar a contradição pela contrariedade significa que a tese antítese elas já admitem alguma forma de coexistência principalmente na síntese mas a gente não pode esquecer e isso evidentemente permite então que ele tenha uma síntese em que tanto a tese como a antítese podem ser superadas porque duas proposições contrárias elas podem ser falsas ao mesmo tempo duas contraditórias não então se as contrárias podem ser falsas ao mesmo tempo isso abre espaço para uma síntese então a tentativa do Cine Lima do ponto de vista lógico é esse trocar basicamente a contradição pela contrariedade e com isso ele consegue compatibilizar a síntese mas isso na minha opinião bom outros detalhes antes de chegar às críticas que eu tenho a fazer em relação a isso ele mantém também os predicados hegelianos como por exemplo ser nada ter vir todos os predicados hegelianos que a gente conhece lá na ciência da lógica que estão presentes e então a gente vê que por um lado ele está tentando formalizar está mantendo elementos importantes relacionados ligados à lógica formal tradicional mas ao mesmo tempo ele mantém alguma coisa fundamental que pertence ao sistema hegeliano e para completar entra até um elemento bastante original que é a tentativa que ele tem de acoplar essa dialética que ele propõe dessa maneira com uma abordagem sistêmica de caráter transdisciplinar então aí realmente e na minha opinião a versão assim Hegel no século XX ou no século XXI é a abordagem transdisciplinar isso eu não tenho dúvida que agora o que que isso tem realmente de Hegel de neoplatonismo são outros 500 mas eu acho que o Sininima aponta na direção certa é por aí que a gente pode encontrar alguma forma de explicação próxima do espírito do hegelianismo bom as oposições ou mesmo as críticas que eu teria a fazer ao Sininima em relação a proposta deles são as seguintes em primeiro lugar ele usa a contrariedade mas a contrariedade se ela ajuda na constituição de uma síntese se ela compatibiliza a síntese ela enfraquece o movimento porque o movimento histórico ele tem que funcionar na base da contradição tem que ser uma oposição forte e a contrariedade já não é uma oposição tão forte quanto a da contradição então na minha opinião o apelo à contrariedade enfraquece o movimento histórico que enfraquece a oposição a segunda coisa é que a síntese ela vai existir a partir da eliminação da tese da antítese porque as duas tem que se tornar falsas para que a síntese possa acontecer mas se as duas se tornaram falsas não há conservação só há superação então eu tenho a impressão que isso também constitui um problema lógico importante que precisaria ser levado em conta nessa análise e outro detalhe é que os predicados hegelianos eles são predicados que eu penso assim extremamente genéricos extremamente vagos e que estão em busca de uma semântica é como se por exemplo vamos supor os três primeiros predicados que o 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 eu quero trucar o cine lima no sentido que ele me mostre alguma coisa no mundo que ele possa chamar de ser de nada ou de devir em sentido assim geral do jeito que está sendo colocado e tem muitos outros predicados que são formulados da mesma maneira eu não estou me lembrando de nenhum deles aqui mas por exemplo tem momentos por exemplo x é determinadamente indeterminado algumas coisas assim esse tipo de predicado eu truco né eu assim eu gostaria de ver né alguma coisa no mundo alguma entidade né porque é uma função proporcional x é não sei o que lá né f de x por exemplo então eu truco no sentido seguinte eu gostaria que me mostrassem uma entidade x né um argumento para essa função e isso seria dar uma semântica para esses predicados então eu acho que a formalização do cine lima ela tem esse esse problema de que ela está em busca de uma semântica né um modelo é necessário achar um domínio do mundo né que seja capaz de entidades sejam capazes de satisfazer esses predicados e eu não acredito que vai ser possível encontrar um domínio no mundo com entidades que sejam capazes de satisfazer os predicados que o cine lima usa né então isso é um problema um outro aspecto é que o uso da abordagem sistêmica realmente ela é um novo modo de explicar a historicidade a temporalidade a causalidade né mas não podemos esquecer que essa abordagem sistêmica ela faz isso com a lógica formal e sem a dialética ela não precisa da dialética a dialética que o Silvio Lima está propondo seria um acréscimo e talvez desnecessário que a gente poderia cortar com a navalha de oca então assim se nós estamos tentando entender né como por exemplo que a abordagem sistêmica tentaria explicar como é que chega a partir da singularidade que gerou a grande explosão como é que chegou a nós seres humanos vivendo em sociedade e aqui discutindo as ideias do cine lima né essa abordagem ela na minha opinião ela não precisa da dialética ela pode usar apenas a lógica formal que ela chega às mesmas conclusões então isso constituiria um outro problema e aliás tem que lembrar que a perspectiva dialética nós sabemos ela é a maior dificuldade dela é quando é aplicada à natureza é aplicada à sociedade ainda funciona mas aplicada à natureza as coisas se complicam né e tanto se complicam que por exemplo uma pentezinha o Silvio Lima por exemplo pelo que eu me lembro se você não mudou de ideia acredito que não né o Silvio Lima considera por exemplo que o universo é auto-organizado e assume uma posição panenteísta na minha opinião nós não podemos pela abordagem sistêmica é inconsistente dizer que o universo é auto-organizado o universo tem que ser entrópico ele não pode ser auto-organizado é dentro de um universo entrópico que existe a possibilidade de surgirem sistemas auto-organizados a condição básica para aparecimento de um sistema auto-organizado é a existência de um meio entrópico então se o universo for auto-organizado ele deixa de ser entrópico e se ele deixar de ser entrópico nós não temos né a possibilidade de outros sistemas contidos no universo poderem se organizar como sistemas auto-organizados e um outro problema que também me parece importante aí é que a posição panenteísta do 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 Cine Lima seria mais compatível com a ideia de um universo entrópico do que com a de um universo auto-organizado porque o panenteísmo vê tudo em Deus e ao mesmo tempo reconhece que o que nós conseguimos ver de Deus não é tudo né então esse universo entrópico dentro do qual estão os sistemas auto-organizados